Letra D, qual proponente dá para a letra R1? R1 é o resistor. R1 aí. R1 é o resistor. Gravar? Avisa. Então, pessoal, só vou dar uma repetição aqui que a gente botou para gravar agora. A gente está vendo exatamente o exercício que foi mandado para vocês. E aí, vocês têm esse exercício. A gente está respondendo aqui rapidamente. Os dois exercícios. Foi esse aqui, que a gente passou e foi feito para vocês aí. Foi mandado para vocês. Esse esqueminha aí para vocês. Então, a gente falou aqui que F1 é o fusível. O fusível é uma função básica. Ele protege contra o excesso de corrente elétrica. A gente aprende isso. Mas, se você quiser dar um nível melhor na sua resposta, você diz que ele protege contra o excesso de carga. O de carga é a potência de resistir. Então, se aumentar a corrente, ele vai aumentar a potência queimando o fusível. Como também, se a corrente ficar normal, vai ser a vontade de aumentar e a corrente aí permanecer, ele também aumenta a potência dissipada do ódice e vai queimar o fusível. Então, por isso, se carga, quando a gente descarga, pense assim, V vezes I e é uma explicação mais evoluída do que dizer só simplesmente protege o circuito contra o excesso de corrente. A gente ensina primeiro a corrente, depois entende, depois com a potência, aí já, o entendimento fica mais fácil. SW1 aí no esquema é a chave power, que vai ligar aí o circuito de AC, chama-se chave power. Temos a fonte retificadora com quatro diodes externos, mas também pode vir com essa simbologia, certo? Então, pode vir com essa simbologia, que é exatamente o terceiro fusível aí, o BR1. A letra B, que eu estou falando agora, é a questão do resistor. Então, tem aí o resistor, então tem o resistor R1, certo? A gente sabe que o resistor tem a finalidade de quê? A finalidade de se opor à passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão, mas isso ocorre em um circuito o quê? Fechado, correto? Letra E, qual o componente que é representado pela simbologia RG17850, que é esse aqui, que a gente viu? Então, a letra E, a letra E, é exatamente a UCI, tem um Cizinho assim, olha, correto? Tem o que está representado. Está a UCI, professor? É o UCI, estabilizador. Eu rodei para descobrir e não consegui, não. Conseguiu, não? Ó, eu voltei luta nessa figura no Google, eu fui nessa figura mas não consegui, não. Porque o UCI, o UCI é aquele que tem um cara de perninha, né? De lado, né? Ah, sim, mas aqui é a simbologia. Ah, o símbolo dele é esse, né? In, out. Você pode ter simbologia assim, pode ser essa simbologia, essa aqui é o terra, por exemplo, ou... você pode ter V, out, aqui é a saída, V, out, V, in, aqui será o V, in, letra E aqui, V, in, que é a entrada. Então, você pode obter o CI dessa forma. Tem também fabricantes que colocam assim, CI, sabe? Pode ser assim também. assim é mais operacional, mas pode acontecer, você vê isso aí, já é o CI. Esse aí também aqui é o V, in, de entrada. Às vezes, o pessoal coloca assim também, coloca um quadradinho, coloca só o quadradinho e às vezes coloca ele assim mesmo, né? Como o CI, né? Mas nesse caso, ele só tem... É porque esse CI, ele é um estabilizador. É um CI, esse CI aí, é um CI estabilizador. Estabilizador de tensão. De tensão DC, né? Tensão contínua. Tensão DC. Então, ele na realidade, ele só tem três terminais. Ele parece, vou mostrar ali, ele parece um transistorzinho assim, por exemplo. Tá aqui. Ele parece um transistor, ó. aí, por exemplo, aqui é a entrada, V, in. Aqui é o referencial, ou terra, é o de referência, ou terra, às vezes, é ligado à terra. E aqui é a saída dele, V, alto. Por exemplo, se aqui tiver a numeração, vou dar uma ideia, 7805, esse 5 significa que a tensão que vai sair aqui de saída, a voltada de saída, é 5 volts. mas se ele tiver aqui, a numeração for 78, 12, então significa que a saída dele, a voltada de saída dele, será 12 volts. Se ele tiver, dependendo do, ele pode ter várias... Esse nosso, professor, esse nosso aí, esse nosso aí é 78,50. Então, quer dizer que é 50 volts, Zé? Deixa eu ver aqui. Veja aí no... Sim, 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 sim. Nesse caso, sim. É? 78,50, 50 volts, exatamente. Certo? Valeu. 50 volts. Bom, olha, então, vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo, vamos para o segundo, acabou aqui a letra, não, tem o F, a letra F. Qual é a função do C1, rapidinho? Capacitor C1, qual é a função dele? O capacitor aí é o tito F, o F. Qual foi a função? Qual é a função dele aí, do F? O capacitor C1. Eu botei capacitor de filtro, professor, não sei se eu... É, capacitor de filtro, veja que ele é um eletrolítico, ele tem um sinalzinho mais. Então, esse capacitorzinho aí, olha, que ele tem um sinalzinho mais, ele está no terra, ele tem um sinal mais. Mesmo ele sendo com a simbologia, sem apresentar, sem eletrolítico, mas como ele botou o mais, então ele equivale a um capacitor eletrolítico, que normalmente vem assim, está vendo? Normalmente vem assim, mas como ele está com o sinal mais, já sei que é eletrolítico. Então, essa foi a letra F. A letra G, a letra... A letra... A letra G, vamos botar aqui, letra G, a letra G, temos o capacitor C4. 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 Aqui, C4. Ele também botasse o quê? Eu não respondi esse não. Não? Fiquei na dúvida. Foi porque o primeiro, o primeiro eu vi que era de filtro, agora esse outro eu não me perdi. É filtro. Olha, todo capacitor, todo capacitor, ele é um filtro. Agora, se ele tiver, se ele for, se ele for um capacitor eletrolítico, por exemplo, ligado ao terra, ele é um filtro para baixa frequência. Todos. Sem exceção. Não tem componente diferente disso. Foi ligado à terra, ele é um filtro. Agora, ele pode ser um filtro de alta ou de baixa. O eletrolítico, como ele está ligado à terra, é uma capacitância alta, ele é um filtro de baixa frequência. Ele vai captar a frequência que vem da onda pulsante, que é 120 Hz. Eletrolítico. Já o C4, ele é um capacitor, tem aí de 22 NF. É bem abaixo da capacitância normal. Veja que o capacitor C3, o C1 que liga, é o capacitor C1. Esse capacitor C1 é eletrolítico. A capacitância dele está indicando aí um esquema que é de quanto? 1.500. 1.500. Certo? 1.500 milifarads. Aí, na realidade, não é o M. É MFD, na realidade. É 1.500 E é micro, né? É, pode ser escrito MFD dessa maneira, ou 1.500, assim, ó, o F. Essa nomenclatura aqui é mais antiga. Essa aqui é mais antiga. É mais antiga. MFD. Letra maiúscula, MFD. É a mesma coisa dessa letra Mi, 1.500 microfárams. Veja que a capacitância é alta. Sendo a capacitância alta, a capacitância, por exemplo, 100 microfárams, 470 microfárams, 1.000 microfárams, 1.500 microfárams, 2.000 microfárams, ligado ao terra, ele já é um capacitor para a fonte de alimentação, que é um filtro para as baixas frequências. Já o capacitor, o outro capacitor, que é o capacitor C4, e está após o resistor, C4 tem o resistor, vou apagar aqui essa senha, ele tem o resistor, e tem a numeração. Vou fazer aqui. Vou apagar aqui a numeração. Eita, eu chamei, eu comuniquei aí o pessoal, o pessoal, o assunto é importante, o pessoal não sei não, se está ouvindo, se não viu, não fiz, não sei. Professor, bom dia, professor. É Daniel, porque a minha internet voltou agora. Foi? Daniel, estou entrando agora na sala, a minha internet voltou agora. Eu estava sem internet. Foi? Foi. Foi gravado já, foi gravado, entendeu? Está sendo gravado, e a gente está respondendo o exercício que a gente mandou essa semana para vocês sobre o assunto anterior. A gente está respondendo aquilo que eu estava gravado e vamos em frente. A gente está respondendo agora sobre o logo, mas depois que você seguiu para mim os nossos assuntos novos. Então, o capacitor C4 é aqui nesse esquema que foi mandado. Você viu essa semana que a gente mandou? Vem, vem. Pronto. Veja que eu estou colocando na outra câmera aqui, tem um esquema, tem um esquema que a gente vai dar aula sobre ele daqui a pouco. Estamos colocando o vídeo. clicar e vai aparecer, mas depois. Então, vamos lá. O próximo capacitor C1. Então, o capacitor C1 aí, C1 não, C4. C4. Veja que C4 está após o resistor. Esse capacitor C4 que é de 22, 22 o quê? 22 nanofarad, né? NF. É. 22 Nf. Nanofarad. Antes dele, tinha o capacitor aqui que ele capacitorou aqui o circuito. Esse aqui, tem esse capacitor aqui antes. A gente já viu. É o eletrolítico que está no terra. Eletrolítico que tem o sinal mais. Então, está assim o circuito aí. Então, esse capacitor C4 que é o C1, C1, né? E aqui o C2. C4. C4. Esse capacitor aqui, ele é um filtro. 22 oitrolítico. O filtro também. Certo? Mas como ele tem a capacidade de ser abaixo, veja que C1 é 1.500. C2 é 22 nf. Ele é mais de mil vezes, ele é praticamente mil vezes menor do que o outro. Então, nesse caso, esse capacitor aqui, vai ser um filtro para conferir interferências para o terra. Esse aqui, baixa frequência. vai pegar as baixas frequências. BF. As frequências da ratificação de baixa frequência. Eu vou falar aqui BF, baixa frequência. E se tiver algumas interferências, esse capacitor aqui, capacitor C4, vai ser o capacitor para transferir as altas frequências das interferências presentes na linha DC, que vai alimentar o circuito, ele vai transferir para a terra. Então, esses capacitores são muito importantes que a gente apresentou na aula passada. Então, C4 é um capacitor pequeno. Geralmente, esses capacitores são capacitores, ele é um filtro de alta frequência, para alta frequência. geralmente, ele é um capacitor de disco. Ele é um capacitorzinho de disco. Um lado vai ficar ligado ao terra, o terminal dele, o terminal dele vai ligado ao circuito. Ele é o de 22NF. 22NF. Às vezes, você vai encontrar ele com 4,7NF, 3,3NF, mas aí no esquema tem 2,2, tem 22NF. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Bom dia, senhora. Pronto, agora vamos para... Deixa eu ver aqui, outro quesito aqui, cadê ele? Pronto, terminou esse. O segundo quesito foi o seguinte, no circuito abaixo podemos afirmar que a função, esse circuitinho aqui, olha aí, no circuito abaixo, olha aí, nesse circuito, é o quesito 2. Está vendo o quesito 2? Pronto. Aí tem assim no desenho para vocês. No circuito, segundo quesito, no circuito abaixo, podemos afirmar que a função, a sua função, que é o capacitor C1, vai variar de acordo com o tipo de tensão de C ou a C na alimentação do circuito. Letra A. No circuito acima, podemos afirmar que a tensão da alimentação do circuito é de C. Então, vou apagar aqui e botar o circuitinho. Certo? Então, vou fazer aqui rápido. É interessante eu ficar com mais uma câmera ali, mas tudo bem. Deixa eu fazer aqui um detalhezinho. Pronto. Segundo quesito. Você chegou a fazer esse segundo quesito aí? Chegou a fazer esse segundo quesito? Transistor, né? NPN. Aqui o capacitor. Mais ou menos o capacitor aqui. Aqui temos o CI. Temos o CI. Vamos ver se entrou. CI. Temos o CI. E, ó, a alimentação. Temos aqui 15 volts. Aqui o resistor R1. Aqui o transistor Q2. O capacitor é de 100 microfarb. O capacitor aqui, todo mundo aqui. 100 microfarb. Aqui é uma tensão de 5 volts chegando em 5 volts. Pronto. Correto? Vamos em frente. Aqui eu vou colocar aqui uma aberturinha dele e pronto. Aí pergunta, no circuito aqui, para a tensão, a alimentação do circuito até de quando? Nesse caso, é 15 volts, né? Letra A. A é 15 volts. Esse aí. Tudo bem. Letra B. Explica como o capacitor vai se comportar. O capacitor. Como é que esse capacitor aí vai se comportar? Qual é a função desse capacitor aí? Hein, Rocha? Qual é a função dele aí no circuito? E aí? Professor, eu passei batido aqui. A letra A é quanto? 15 é? É 15. É 15, né? 15 aí no esquema. Não, porque eu botei 15. Só que eu fui ali e perdi a resposta. 15, né? Tá certo. É. E a letra B? Descreveu o quê sobre ela? Letra B. A letra B. Qual é a função desse capacitor? Vendo no esquema aí. Acho que tem filtro também, professor. Olha, ele tá saindo daqui do transistor Q2 e tá indo pro CI. Qual é a função dele? Hein? Acho que tem filtro. Filtro? E aí, Luciene? É isso mesmo. Apesar de não ter colocado isso. Colocasse o quê? Eu coloquei como se ele fosse uma coisa do LED. Uma chave pra dar impulso pra ligar o CI. O que é que tá aí, não? Mas, por exemplo, não é funcionado? O que é que tá aí, você? Atenção, atenção. Atenção, pessoal. Dá uma olhada no detalhe. Veja, esse capacitor, ele não tá indo na alimentação do CI, não. Ele tá indo pra um ponto qualquer do esquema. certo? Um ponto qualquer do CI. E ele não está indo à terra. Ele não está indo à terra pra ser fio. Esse capacitor, quando leva de um ponto, porque é assim, por exemplo, o sinal vai chegar aqui na base do transistor, chegou aqui na base o sinal, ele vai, chegou o sinalzinho aqui, ele vai amplificar esse sinal. Esse capacitor vai passar esse sinal, a C pra cá, certo? Aqui tem tensão descer, mas desse lado ele não vai passar, porque o capacitor, quando ele tá carregado, ele vai se comportar como uma chave aberta. se descer, vai te aprender o que ele passa de um lado pro outro e tem uma chave aberta. Então, nesse caso aqui, ele vai passar pra cá. Esse capacitor, ele se chama capacitor de acoplamento. É uma ponte de um lado a outro. quando você passa ali na ponte da Imperatriz, na ponte lá do Pina, aquilo ali que vai pra o Shopping Center, aquilo ali é uma ponte. Então, o capacitor é uma ponte. Então, esse capacitor aqui, nessa posição, vai se chamar capacitor de acoplamento. Acoplamento. ele acopla um lado a outro, ele leva o sinal, ele é uma ponte. Ele é um capacitor de acoplamento. Certo? E aí, o que acontece? Ele acopla acoplamento de quê? Acoplamento de sinais. Ou de sinal. De sinal AC. Esse cital aqui é AC. Ele acopla o sinal AC. Ele também faz o bloqueio bloqueia a tensão DC. Atenção DC. Ele vai fazer o bloqueio da tensão DC. Vai bloquear, não vai deixar passar a tensão pra cá, não. Só passa o sinal. Então, vai ter o sinal aqui. Certo? Então, temos uma função, temos duas funções, temos outra função. ele vai também selecionar a frequência que deseja passar através da sua capacitância, que é o processo da reatância capacitiva. Então, ele vai selecionar selecionar as frequências que serão transferidas. Põe a vontade desse que a passou. Serão transferidas. Tiago, está por aí, Tiago? Não, Tiago não está não. Acho que Tiago tem que cuidar do pai dele lá, senão estava doente. Ô, ô, professor. Opa. Num caso, ele vai boquear o ADC e só vai passar assim. Rafael, não doente? Daniel. É Daniel, é? Isso. E cadê o... Cadê teu filho? Está não por aí? Está ali. Qual deles? Eu estou vendo um aqui. O que é o nome dele? Rafael? Chocolate. Hein? Hein? Rafael. Rafael, né? Isso. esse... É o menino... O mais jovem do Danão aí? Está não. Professor, esse capacidade de ver quantos votos? Não tem... Tu não tem dois meninos? Tu não tem dois? Não, mas é Paulo. Não, eu só estou confundindo com o Paulo. O Paulo é o que tem um... que tem um menino que está com ele, que vem com ele. Ele não veio, não. Só está Daniel e Rafael. O Paulo é o que faz o curso com o filho dele. Ah, certo. Eu vou estar confundindo. Vixe, fala aí, fala aí o que você iria falar. Esse capacitor é com os dois. Esse capacitor, sim. O segundo que viu muito bem. O que é que tem ele? Conta qual é a voltagem dele. Ele é sem microfara, ele. Aqui é a capacitância, sem microfara. É a capacitância. Quando você vai comprar o capacitor, aí você vai dizer assim, eu dei um capacitor aí de 100 microfara, espera aí, aí a pessoa vai perguntar, qual a tensão que você quer que eu compre esse capacitor? Essa tensão, aí você vai ver aqui, na alimentação. A alimentação é 15. A alimentação é 15. Aí você diz, ó, eu dei um de 25. Pronto. 25, maior do que 15. Ela diz, tem não, só tem de 10. Vai servir? Não, não. Não. Porque a alimentação aqui é 15. Então você bota sempre um pouquinho maior do que a alimentação. Aqui é 15, 25, tá bom. Dá pra trabalhar. reformulando minha pergunta, no caso da função desse capacitor, ele vai eliminar a tensão contínua, isso vai deixar passar a alternada, é isso? Pode sim. O sinal, é. O sinal, o sinal. Vamos supor que aqui tivesse o microfone. O microfone aqui, certo? Aí o que acontece? Se o microfone, vou dar aqui o resistor aqui, aí a gente falava aqui, falava aqui o som, aí esse som, o microfone capta, através da bobina capta, passa o sinal AC aqui, certo? O fusil elétrico da voz da gente, tensão alternada, a voz da gente, quando ela passa pelo microfone, ela é uma tensão alternada, não é contínua, é alternada. Tensão AC. Entra, vai entrar na base do transistor, ele vai amplificar, o coletor, vai amplificar, aí o capacitor vai passar para o CI, para o CI amplificar mais ainda. Então, esse capacitor, esse capacitor, ele está sendo o capacitor de acoplamento, ele vai levar o sinal, segunda função dele, ele também vai bloquear a tensão DC, a tensão DC que tiver aqui, não vai passar para cá, não vai, só passa o sinal, ele também seleciona as frequências que serão transferidas. Então, por esse capacitor vai passar determinada faixa de frequência. Vamos supor, que vem um som, vamos dar uma ideia, viesse um som tocando uma música, que você é a voz da pessoa e tocando um violino. Aí, dependendo desse capacitor, eu deixo passar mais a voz, se eu quiser, pelo valor do capacidade dele, ou mais o violino. Depende da minha mudança aqui, que eu use aqui, o valor, se eu mudar esse valor, eu deixo passar uma frequência mais grave da voz humana, ou a mais alta do violino, a frequência mais aguda. Vai depender da capacidade. Entendeu agora? No caso, o CI vai receber o sinal AC, só vai receber o sinal AC. Vai receber o sinal AC, por exemplo, e a saída dele é por esse pino. Esse pino aqui vai para o alto-falante, vamos supor assim, ele vai para o alto-falante. Então, ele vai para o alto-falantezinho aqui. Então, ele vem com um sinal aqui pequenininho, ele vem aqui, vamos supor que ele venha com dois, ele vem aqui com um volt, um volt aqui de sinal AC, um volt de sinal AC. Aí, o CI vai amplificar, vamos supor, para 50 volts de sinal AC, para você ter o som aqui, saindo do alto-falante. Entendeu? aí você vai ter o som aqui que vai sair. Você vai ter o som que vai sair aqui. Olha, você vai ter o som aqui, o som que vai sair. O CI entrou um volt e veio. O microfone, por exemplo, só saía 0,1 volt. 0,1. O transistor aumentou para um volt, multiplicou por 10. Ele fez o transistor, amplificou 10 vezes, vamos supor. Ele amplificou 10 vezes o transistor. E o CI pegou de 10 vezes, passou para 50 vezes, aumentou mais 5 vezes aquele sinal. E aí, pode-se ouvir o som agora no alto-falante. Entendeu agora? Entendi. É bonito demais, né? O capacitor aqui bloqueia a DC, passa o sinal e ele agora pelo valor dele vai selecionar as frequências que serão transferidas. Ok? Entendido. Entendido. Dúvida? E aí, Luciene, dúvida? Ah, não. Entendido. Entendido agora? Direitinho? Direitinho. Entendeu? Quem quer perguntar alguma coisa? Quem quer perguntar? É, Sondra, professor. Essa frequência é em hertz? Essa frequência? Essa frequência que saiu daqui, o que é que tem? Ela é em hertz? É em hertz. Mas poderia não ser. Mas como a gente está falando em som, o som, pessoal, o som que a gente escuta, certo? A frequência da frequência humana que a gente escuta é de 20 hertz a 20 mil kilohertz, 20 mil vezes por segunda frequência. Geralmente, geralmente, uma criança até os 10 anos, 9 anos, escuta esse sinal aqui. Depois, depois de 15 anos, vai diminuindo a faixa de frequência. 20 kilohertz, só as pessoas muito jovens que escutam jovens daqui para cá. Quem tiver na faixa de 50 anos, por exemplo, já escuta, tem testes aí que vocês podem fazer na internet para ver se vocês escutam a frequência, tem assim, teste de frequência, audível. E aí, algumas pessoas escutam, por exemplo, eu tenho 60 anos, 63, eu escuto ainda 16,5 kilohertz, eu escuto ainda, mas, quando vou ficando mais idade, vai diminuindo essa frequência. tem outras pessoas que podem ter 50 anos, 45, e não escuta mais 16,5 kilohertz que eu escuto. Depende da aplicada audição. Os mais jovens, até 9 anos, 10 anos, escutam isso aqui tudo. Então, essa é a frequência de áudio. Essa é a frequência de áudio. Vocês aí, hoje, de noite, ou amanhã, bota lá no Google, eu faço teste de frequência de áudio. Aí, bem interessante, ele vai dando a frequência e você vai vendo a numeração e ele pergunta, veja agora, veja agora, você vai ouvindo, chega um ponto que ele está emitindo o som e você não escuta mais. Mas, pode ser que uma pessoa junto de você diga, estou ouvindo ainda, porque a audição ainda está captando a frequência, certo? Depende de cada pessoa. Ok? Então, a frequência audível é essa. Mas, se esse capacitor aqui fosse num equipamento de transmissão de som, de imagem, alguma coisa, seria outra faixa de frequência. Essa é a frequência chamada frequência de som áudio. É a nossa, a frequência humana, a audição humana. É da nossa audição. Ô, professor, no caso, frequência, só em AC que existe, né? Ou não? frequência, só em AC. Tem que ser AC porque é frequência, a definição, lembra da definição que eu fiz na sala de aula? É uma variação que existe. Até eu dei o seguinte, eu dei o seguinte exemplo. Você acorda de manhã e aí o pessoal vai para o banheiro fazer xixi lá. Pronto. Se fizesse uma vez só por dia, naquela hora que acordou, a frequência seria 1 dividido por 24 horas. Certo? Então, isso se repete. Então, é uma frequência que se repete. Toda vez acontece isso. Então, frequência é uma qualquer coisa que faz a repetição acontecer em um determinado tempo. Chama-se frequência. Por isso que a tensão alternada, rede elétrica, certo? Que a gente vem sempre falando, ela é senoidal, ela tem uma frequência de 60 Hz. Porque ela repete início, pico, zero, pico, zero, início, meio e fim, 60 vezes e se repete em um segundo. Mas tem frequências que são muito mais elevadas. Certo? E aí vai, a frequência aqui em Pernambuco, da JCPM, lá, a JC, que é a frequência 90.3 megahertz. 90.3 milhões de vezes por segundo. O sinal é repetido e transmitido. Certo? Então, essa é uma condição também das frequências. Bom dia, Cipriano! Vai entrar? Ah, vai entrar? Bom dia, Cipriano! Cipriano não viu ainda. Pronto. Entendido aí da frequência? frequência, também se capacitou, a frequência é sempre a C. Frequência DC não tem, porque a DC é uma linha, uma tensão constante. então não houve variação. Quando existe variação, gera uma frequência. Então é a C. Uma linha não tem variação, é DC. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Entendido aqui, então, a função do capacitor, esse capacitor saiu do coletor do transistor, foi para o CI, foi a ZS que ele passou, qual a função dele? Ele é o capacitor de acoplamento, é assim que é chamado, certo de sinal, ele também bloqueia a tensão DC, vai ter tensão DC aqui do coletor e não vai passar para lá e seleciona as frequências que serão transferidas. Então, pela capacitância dele, ele vai selecionar as frequências que vão ser transferidas de um lado para o outro. Aí ele perguntou, 100 microfarads, aí eu disse, olha, se ele é 100 e alimenta com 15, eu posso comprar um de 25 tranquilamente. qual aluno poderia perguntar, professor, ele pode comprar um de 50? Pode, maior, só é mais caro, porque o tamanho é maior. Se não, poderia botar aqui, não deve botar de 10, porque aqui tem 15 elementos de circuito. Então, 10 volts não dá, mas 25 dá. Certo? Tudo bem? Podemos seguir? E aí, podemos seguir, Daniel? Podemos, sim, senhor. Vamos lá. Olha só. Agora, aí eu respondi também a letra B. Explica como o capacete C1 funciona quando chegar a tensão a C. Está respondido. Ele vai passar as frequências, serão selecionadas, as frequências serão transferidas. Posso falar aqui. Seleciona, seleciona as frequências que serão transferidas. Pela capacidade, ele seleciona. aciona. Agora, vejam só um detalhe de um defeito. Vejam o defeito. Se esse capacitor aqui, se esse capacitor aqui, que é o acoplamento, se ele abrir, não tiver sinal, se ele perder a capacidade de armazenar energia, se ele não funcionar, então, se ele abre, se esse capacitor abre, queimou, abriu, o que vai acontecer? O sinal vai ter desse lado, mas não vai chegar a sinal aqui no CI. E aí, não vai ter som. Então, o capacitor de acoplamento pode acontecer isso. Mas, às vezes, esse capacitor, ele simplesmente, pessoal, ele perde a capacitância, vai perdendo a capacitância. E aí, o que vai acontecer? Esse sinal, que era para ter um determinado valor, que tem que chegar aqui, um ponto de pico, ele só chega a meio. chegando a meio, aqui, em 25, ele só chega a 25. Aí, o som vai também diminuir. Então, o capacitor de acoplamento pode, ao mesmo tempo, se ele estiver aberto, ele não passa sinal, mas, se ele estiver deficiente, pode passar o sinal menor, ou pode vir a dar distorção no som. Certo? Mas, depois, a gente faz essa questão dos defeitos. Vamos para as funções dele, depois a gente estuda essa questão dos defeitos dos circuitos. Vamos para o terceiro quesito. Explique como é a carga e descarga do capacitor em AC. Nessa questão aqui do terceiro, é o terceiro, é? Explique como é a carga e descarga do capacitor em AC. Foi o terceiro quesito aqui do exercício que a gente mandou para vocês essa semana, o terceiro quesito. Certo? Então, vejamos lá. como é que ele funciona em AC, o capacitor. Cipriano, está ouvindo aí, Cipriano? Ok, professor, estou escutando. Você acordou agora? Estou escutando. Você acordou agora? Não, é que deu um problema na internet até aqui. Fiquei sem internet de manhã. Fiquei sem internet de manhã. problema no roteador. Problema no roteador. Vamos lá, o terceiro. Então, como é que se comporta o capacitor em AC? O que é que ele pode dizer aí do capacitor em AC? Alguém respondeu isso daí para dar uma ideia? E aí, Daniel? Não, professor, eu respondi não. Hein? Sábado não? Eu não respondi não, não vou mentir para o senhor. Bom, professor, é aquela explicação que o senhor deu sábado de que quando o circuito o capacitor carrega e passa a ser uma chave aberta para o circuito. Aí é DC, aí é DC. É DC, né? Eu confundi. Eu pensava que era DC. Em DC, ele é aberto, ele quando está sem energia, ele é fechado, sem energia. Certo. Quando ele é AC, né? Quando é AC, ele vai ser como se fosse uma resistência, ele vai ter uma reatância. Então, para o capacitor em AC. Veja só, vamos botar uma ideia. Como você tem um sinal, vamos pôr um sinal AC, um sinal AC, né? semiciclo positivo, negativo. Se a gente aplica um capacitor aqui, a definição para acontecer é assim, desse capacitor, o capacitor carrega e descarrega aqui está quase sem aparecer, vou estar assim. Carrega e descarrega 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 vírgula na velocidade entre aspas. A velocidade que é na rapidez, velocidade, rapidez da frequência. Da frequência. Então, se aqui é 60 Hz a frequência, frequência 60 Hz, descarrega e descarrega 60 vezes em um segundo. É assim que ele se comporta. Em DC não. Em DC ele está, quando ele recebe a tensão, aí ele carrega. Pá, carregou. E aí ele vai descarregando até descarregar. Carregou de novo. depois ele vai descarregando. Descer. Em AC não. Ele vai secando, né? Ele vai secando. isso na frequência da tensão que foi aplicada. Se aqui é 60 Hz, ele carrega e descarrega como 60. Se eu tivesse uma frequência aqui de 120 Hz, a frequência mais rápida, ele vai carregar e descarregar 120 vezes. Olha, lá no sistema de som, na parte de saída de som, dos equipamentos. Vou mostrar aqui um negócio a vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou mostrar aqui a vocês um esquema aqui agora. Vamos usar a câmera agora do esquema. Vou colocar agora a câmera do esquema para dar esse exemplo aqui. Um exemplo prático. Clica aí. Vamos ver. Clica aí agora. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí no esquema. Deixa eu ver. aqui. Aqui. Deixa eu dar meu clique aqui. Deixa eu ver o meu agora. Aqui, eu passo para cá, para eu ver. Não sei. Não sei. Ah, porque eu prendi ali porque você está filmando. Está preso aqui? É. Vocês estão vendo aqui o esquema, pessoal? Grande? Aqui? ou não? Não. Só está aparecendo o senhor, professor. Espera aí. Dá um dois cliques aqui na minha mão. Deixa eu ver. Ela vai abrir aqui para a gente ver, para deixar liberado aqui. Espera aí. Eu não estava vendo o grande aqui. Aqui está a minha mão. Aí, estão vendo agora? Estão vendo agora a mão? Não, professor. Eu tenho que mexer alguma coisa aqui no aparelho. A mão está conseguindo ir para ele, professor. Consegue ver lá em cima. Consegue, pelo menos no micro, consegue ver o usuário lá embaixo. Agora, eu não consigo ir para esta câmera. Deve ter o celular. Arraxa de lado. Pessoal, professor, professor, tem várias janelinhas embaixo. Passa de lado. Arraxa de lado aí. Aí, vai aparecer outras janelas. Aí, está lá a foto do professor com a mão em cima. Aí, você clica na janelinha. Aí, vai aparecer. Arraxa de lado, professor. Clica na janelinha. Pronto. Está para clicar, mas não abre. Só fica a janelinha pequena. Agora, deve abrir. O meu já abriu aqui. Devia estar travado lá. Agora, já está ok. Pronto. Estou vendo aí, professor. Pronto. Todo mundo está vendo? Está na mão, professor. Dê um clique aí, dois cliques. Dois cliques, você vai abrir a imagem. Pronto. Abriu, abriu. Abra direitinho aí. Bote. Conversa da gota. Olha lá. A imagem, a imagem, professor. É a imagem, do esquema. Olha só. Vocês estão vendo aqui o alto-falante aí, pequenininho, o alto-falante. Estou. O alto-falante, né? Olha, então, veja, você tem aqui a alimentação, a alimentação. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, a alimentação, 15 volts. Aí vem um capacitor para a terra, que é um filtro, está vendo? Olha, 100 NF. Estão vendo aí, 100 NF? Vamos acompanhar. 100 NF. quando eu estou falando, capacitor para a terra, quer dizer o quê? Ele está ligado à carcaça, é o negativo do circuito. No caso, a praia é a fuga. Não tem o positivo do circuito e tem o negativo do circuito, que é o terra. É assim? A gente não faz, quando a gente tem a fonte, uma bateria, tem o polo positivo e tem o polo negativo. Olha o terra aqui, que ele colocou aqui. Então, está chegando a tensão positiva e aqui é a carcaça do equipamento, ligado à carcaça, ao terra do circuito. Entendido? Entendido. Então, olha, olha o capacitorzinho aqui, para a terra. Se ele é 100 NF, na alimentação, ele é um filtro de alta frequência. Temos um eletrolítico aqui agora, olha. O que é que eu sei que é eletrolítico? Veja que o quadradinho dele está branquinho aqui em cima, olha. Então, aqui é positivo e aqui o pretinho é o terra. Olha o terra, como ele desenhou aqui. Confere. Aqui tem o alto-falante. Alto-falante. Olha aqui a resistência do alto-falante. eu também chamar de impedância. Quatro ohms. Essa alimentação, aí veja que vai para um transistor aqui. Olha o transistor aqui, com a setinha para fora. Ele é um NPN. Vou até botar aqui. NPN. Pronto. NPN. A setinha para fora. Esse aqui é um PNP. Esse aqui é um PNP. PNP. Pronto. PNP. Olha só. Olha o capacitor que tem aqui. Ele vai pegar o sinal que tem aqui na saída de som. Aqui vem um sinal. Aqui tem sinal. Aqui tem sinal AC. Aqui tem sinal do som. Ele vai passar e vai levar esse sinal para o alto-falante. Ele é um capacitor de apoplamento, certo? Para levar o sinal para o alto-falante. Muitos amplificadores de som tem esse capacitor aqui na saída grande para levar o som para o alto-falante. Ele é um capacitor de apoplamento. A mesma coisa do nosso circuito que a gente estava falando agora no quadro. Ele vai apoplar. Ele vai pegar o sinal AC, vai passar para o alto-falante lá, vai bloquear, descer. Entendeu? Então, a mesma coisa vai acontecer. Certo? Certo. Entendido? Então, estou mostrando a vocês. E vocês podem observar. Vou mostrar outra aqui a vocês agora. Vê. Vamos andar aqui no esquema. Vou andar aqui no esquema. Olha aqui. Entrada. Entrada. Está vendo? Na entrada, ele colocou um capacitor também de acoplamento. Quer dizer, aqui vai entrar o sinal. Aqui vai entrar o sinal. Vai entrar o sinal aqui. Ele está acoplando. Então, ele vai bloquear, descer. Vai passar o sinal AC. E aqui é a capacitância dele. 470 NF nanofarads. Esse aqui de saída. Aquele grande aqui. Deixa eu passar. Aquele grande é mil. Mil microfarads. E está indo para o alto-falante. Mil microfarads. Está vendo? Mil microfarads. É outra capacitância. Ele quer que passe aqui com a corrente mais alta. Ele botou as frequências mais baixas. Mil. Saída de som. Geralmente é mil. Agora, na entrada. Olha aqui. Na entrada. 470 NF. Ele vai entrar aqui no sinal. Vários sinais. Vai acoplar. Vai bloquear outros sinais. Vai mandar para o resistor. Que vai para a base aqui. Do transistor. Onde o transistor vai amplificar esse sinal. Depois a gente estuda isso aí. Mas também é um capacitor de acoplamento. Quando o capacitor está ligado ao terra. Como está aqui na entrada da tensão. Aí ele é filtro. Filtro. Simplesmente filtro. Aqui é um NF. Sem polaridade. Ele é um filtro de alta frequência. E esse aqui é um eletrolítico. Mil microfarads. É um capacitor. Mil microfarads. É um filtro de baixa frequência. Ok? Ok. Melhorou. Não foi assim. Sábado passado estava tremendo. Agora está com a outra câmera. Está vendo? Está melhor, professor. Bem melhor. Eu vou botar ainda a outra câmera. Que vai ficar no equipamento. Com o multímetro e com o osciloscópio. Como eu fazia aula. Na década de 80. Na década de 80, 85, 84, 86. Eu usava três câmeras. Era um no esquema. Um no equipamento. E outro no multímetro. Ou no osciloscópio. E a gente ia associando. A gente mostrava no IABD. Mostrava no equipamento. E mostrava tudo. Ele era tudo filmado. Imagina. Isso era em 85, 86. Eu dava aula assim. Era lá na rua da Conceição. Na minha casa. E a gente começou assim o curso. Dessa maneira. E a gente está agora voltando novamente a essa condição. Então, só repetindo rapidamente. Aqui o capacitor de acoplamento. 470 NF. Recebe a tensão sinal. Bloqueia DC. Passa o sinal AC. Para o circuito aqui. O transistor amplificar. 470. Aí vem para cá. Tem um capacitor de 1.000 microfarads. Também vai pegar 1.000. Só que a capacidade é bem maior. Agora, acoplamento levando para o alto-falante. Ele vai passar também. E esses dois aqui. Temos 100 NF. Filtro de alta frequência para a terra. Geralmente é um de disco. Aquele de cerâmica. E esse aqui é eletrolítico. 1.000 microfarads. Para poder manter a tensão contínua pura. O máximo possível. Certo? Vamos agora voltar para a nossa câmara do quadro. Vamos para o quadro agora novamente. Vamos lá para o quadro. Deixa eu ver como é que eu passo para ir para o quadro de volta. Deixa eu ver. Quadro. Agora. Conseguiram voltar para o quadro? Conseguiu voltar para o quadro, pessoal? Não, professor. Ainda não. Tem ali o clique aí para voltar? A gente está clicando, mas não está... Está indo não? Não. Deixa eu ver aqui. Como é que eu passo para ir para o quadro? Vou ver aqui como é. Deixa eu ver aqui. Minutinho. Deixa eu ver aqui o quadro. Aqui é a câmara. E agora? Foi? Foi para o quadro? Ainda não. Ainda não, professor. Dá um clique aí para ir para o quadro? Já clicou, mas não está funcionando, não. A gente está clicando em cima. Clicou duas vezes? Já. Foi não? E aí, Lucine? Consegui isso ou não? Não, professor. Está bloqueado. Tá? Então, deixa eu aprender aqui para ver como é. Láudia. Agora eu já sei. Eu já sei como é que vai ser, pessoal. Vou ter que ter um mouse aqui grande. Porque no meu retorno, eu mesmo desbloqueio. Onde é que eu desbloqueio aí? Vê aí. Voltar ao quadro. Voltar ao quadro. Não, mas eles não estão vendo, não. Estão, não. A gente está vendo. Agora está na telinha pequena. Certo. Ela tem que liberar para ver o quadro todo, Cláudia. Vê aí. Se ela vier aqui, porque eu vou aprender onde é. Eu mesmo desbloqueio para não ter esse problema. Eles não estão vendo o quadro, não. Eles estão na telinha pequena. Eles estão na telinha pequena. Isso. Agora apareceu grande. Não. Ainda não, né? Ainda não, Adel. Está dando um clique. Agora sim. Agora. Agora apareceu. Aonde ele está duplicado? Mas é onde? Aqui na tela. Aqui na tela. Só é isso, né? Mais um tempo. Tudo bem. Eu ia, mas não posso. Tudo bem. Então vamos continuar. Depois eu aprendo direitinho como é que ele faz. Porque eu aqui mesmo tenho que aprender para controlar como se fosse um carro. Tem marcha, embreagem, acelerador. Tem que fazer um bocado aqui para tudo funcionar, controlar várias câmaras, com um mouse, com um software. Aí ele vai abrindo um, abrindo o outro. Pegar essa habilidade que fica legal. Pronto. Então vamos em frente. Vamos em frente aqui. A gente aprendeu esse caso aí. Foi o nosso terceiro. Como os cargas e descargas em AC. O quarto quesito. O quarto quesito. Vou botar aqui o quarto quesito. A gente praticamente já respondeu, mas vamos ver aqui. Agora vai ser um pouco de repetição. O que a gente já tinha visto. Vamos ao quarto quesito. O quarto quesito. Teve um errozinho simples ali que Thiago fez o desenho. Mas ele já fez o desenho novamente, o esquema. E mandou para a gente. É isso aí. É interessante vocês até treinarem. Ele tem um software que Thiago está fazendo ali. E ele simula o circuito funcionando. Simula o circuito. Então vamos ver aqui. Rapidinho aqui. No quarto quesito. Vamos lá. No quarto quesito. Tem a tensão VCC. O quarto quesito. Tem o VCC. Certo? Tem o capacitor. Para a terra. Capacitor C1. Para a terra. Temos o circuito integrado. Então tem um pino para a terra. E tem o pino de alimentação dele. Pino 14. Tem o CRI. Tem um resistor. Tem um capacitor. Por terra. Que é o capacitor C2. Temos também agora desse ponto central. C2. Vem para o CI. Vem para o CI. Vem para o CI. Pino 14. E aqui vem para o transistor. A alimentação. Pronto. Está aqui. O transistor está aqui. Aí tem o coletor. Base emissor. Pronto. Está aqui. Então o que é que ele está querendo aqui? Deixa eu ver. Rapidinho. Podemos dizer que o capacitor C1. C1 aqui é um capacitor de filtro. C1 é um capacitor de filtro. O que vocês acham? C1 é um capacitor de filtro. Sim. Sim. Então o quarto. Sim. É um capacitor de filtro. Está para a terra, né? Então é filtro. Agora, esse filtro aí serve pelo esquema dele. É um filtro de alta frequência ou baixa frequência? Fica aí, Daniel. É de alta ou baixa a frequência? Esse capacitor... É eletrolítico? Que capacitor é esse? É eletrolítico? É? É não. É não? Aqui, olha. Olha a simbologia dele. A simbologia dele não é eletrolítico, não. Não. É comum. O capacitorzinho comum de cerâmica ou poliéster não é eletrolítico. Então ele é um fio... Cerâmica. É de cerâmica, professor. É. Se ele for de cerâmica, ele é para alta frequência, não é, professor? É alta frequência. Se ele for de cerâmica, ele é alta frequência. É aqueles pequenininhos, alta frequência, capacitorzinho pequeno. Certo? Vou ter a lei. Agora, letra B. Letra B. Eu completei aqui com uma observação. Letra B. Podemos dizer que o capacitor C2 é um capacitor de filtro também. Esse aqui também é um capacitor de filtro. Não. 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 Ele é um capacitor de acoplamento, eu acho. Aí, veja. Veja. Ele dá para a terra. Ele está de filtro, não? Ah, ele dá para a terra. Se ele é terra e filtro. Se tivesse aqui no meio, olha. Se tivesse aqui, levando desse ponto para cá, aí poderia ser acoplamento. Ele é acoplamento, não é, né? Mas ele está para a terra. Como ele está ligado ao terra, ele é filtro também. Então, professor, então, esse filtro, esse terra é uma regra, né? Capacitor indo para a terra, ele é um filtro, né? É filtro, filtro, filtro também de alta frequência, filtro de alta frequência. Por que de alta frequência? Porque a capacidade dele é baixa. Olha que ele não é eletrolítico, ele não é eletrolítico. Se ele tivesse um sinal mais aqui, aí ele era eletrolítico, entendeu? Mas ele não é eletrolítico. O eletrolítico, ele tem o possível negativo, né? É. Ou ele é mais, ou ele é aquele símbolo assim, que ele tem um quadro assim. Aí é eletrolítico. Mas ele não tem, ele é comum. Então, é um filtro de alta frequência. Então, ele é filtro de alta frequência também. Sem problema nenhum. Ok? Também. Filtro de alta. C2 também, filtro de alta frequência. E está na linha DC. A tensão DC vem aqui. Vamos supor que viesse aqui. Vamos supor que aqui fosse 25 volts. Certo? Se ele fosse 25 volts, esse capacitor aqui, esse capacitor C1, colocava ele de qual capacidade, de qual tamanho aqui, qual a tensão dele, quando estava. Vai na tensão dele. Aqui o negativo. Voltava de quanto, por exemplo? Ele é 25. Aqui vai ter 25 volts no esquema. Esse capacitor queimou. Você não sabe qual é o que vai colocar. Certo? Não sei. Não sei a capacidade, a tensão dele. Eu só sei o que ele é, vamos supor, que ele é de 10NF. Mas a tensão dele, eu não sei. Está queimado, está preto. Qual a tensão dele que eu colocava aqui? Vou comprar na loja. Acima de 25 volts, né, professor? Acima de 25, né? Acima de 25 volts. Exatamente. Porque se ele está trabalhando com 25 aqui, então eu posso botar maior. 35, 50 volts. Posso botar. Não posso botar nem 25, nem abaixo de 25. Acima de 25. Então aqui eu posso botar 75, pode ser 35, pode ser 50, 100, não tem problema. Tensão acima, né? Você botar a tensão acima. Tensão acima de 25. Acima de 25 volts. Correto? Alguma dúvida? E aí, Luciene? Alguma dúvida, Luciene? Não, tudo ok. Tudo ok? Ok. Tudo ok, né? Então, tudo certinho. Vê só, pessoal. Se esse que apastou aqui, que está ligado ao terra, se esse que apastou aqui, que está ligado ao terra, se ele entrar em curto, o que é que gera se ele entrar em curto? Se ele entrasse em curto aqui. Agora. Ele está na linha de alimentação. Se ele entrar em curto. O que vocês acham que vai acontecer? Ia dar choque, hein? Não. É 25 volts, viu? 25 volts. Ah, é. Não volta a choque, não. Certo? Certo. Não volta a choque, não. Primeiramente, ele ia perder a função dele, hein? Ia perder a função dele, né? Se apastou em curto, ele ia se comportar como um fio. Então, ele ia ter 25 volts aqui e jogar no terra. Certo? Um curto, ele é igual a um fio. Igual a um fio. Então, o que é que acontece? Como ele está na linha DC, ele vai provocar, pessoal, a paralisação da fonte de alimentação. Vai parar a fonte de alimentação. Podendo queimar o fusível no circuito, que ele está na linha principal, ou simplesmente paralisar. Tem alguns circuitos, algumas fontes de alimentação mais avançadas, tipo chaveada. E essa alimentação aqui, por exemplo, esse aqui, ele vai para o CI. E, às vezes, ele vai para o CI. Ou está aqui, assim, para a gente a ajeitar aqui. Esse aqui é um fio. E, às vezes, vai com o CI, por exemplo. Tem um CI aqui, ó. Vamos supor, 78, 25. Vamos supor, 78, 25. Sai 25 volts, vem para cá. Aqui tem 50. Aí, sai 25 volts. A 78 é positivo, é a tensão positiva. O CI está aí, trabalhando. Essa simbologia aqui, ó, tracejadazinha que eu estou lutando. Está dizendo que ele tem um dissipador de calor. Ele tem aquele alumínio para poder esquentar e não queimar o CI. Esse tracejado é um dissipador de calor. Dissipador. Professor, já que o senhor está falando em CI, eu mesmo, praticamente, não sei para que ser um CI, não. Eu não conheço. Boa pergunta, boa. São inúmeras funções. O CI, ó, dentro dele, tem... Um circuito integrado, né? Circuito integrado. Olha, circuito integrado, ele pode ter diversas funções. Milhões de funções. Porque tem circuito integrado que é para amplificar o som. Tem circuito integrado que é para amplificar a imagem. Tem circuito integrado que é para controlar a corrente do motor. Tem circuito integrado que é para ligar e desligar uma temperatura. Tem circuito integrado que é para tudo que se quer. É igual vírus e bactéria. Tem para tudo que é típico, entendeu? Então, o pessoal vai montando, fazendo mais circuitos e dando uma definição. Olha, esse circuito aqui serve para controlar o motor, velocidade. Esse aqui serve para transmitir em FM. Esse aqui é para transmitir rádio em AM. Esse aqui é para avião, para fazer o controle de transmissão de áudio lá do avião. Quer dizer, tem milhões de funções, porque tem milhões de finalidades na área da eletrônica. Então, você ir pela numeração dele, viu? Pela numeração dele, você vai no Google, bota a numeração dele, aí ele vai dizer lá qual é a função dele. É igual assim, eu não sei qual é o seu número de CPF. Nem você sabe o meu, certo? Mas, se você, mostra aí o CPF de tal pessoa, em qualquer lugar do Brasil, se não roubaram o CPF, também caro, vai dizer, olha, esse CPF é aqui, 1, 3, 5, tal, 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 Carlos Alberto, Recife, tal lugar, tal lugar. Estudiu. Modificação. É igual o CI. Aí, se você ir aqui, por exemplo, é o 7825. Então, a gente já sabe, 78 é a linha positiva. Esses dois números, sabe, que é a barra após ele, são os números de tensão de saída, 25 volts. Então, ele vai lançar 25 volts para o circuito. Se esse capacidade de entrar em tudo, ficar igual a um fio, ele joga essa tensão para onde? Ele joga essa tensão para a terra. Aí, esse CI, os higienes já desenvolveram ele, para ele simplesmente não queimar, ele desativar, ele vai e morre lá de ativa. Entra em estado de stand-by, fica parado. Aí, você tira da tomada. Aí, liga de novo. A fonte não arma. Por que não arma? Pode ser defeito dela, mas pode ser um curto-circuito que esteja em algum capacitor da linha principal. Olha que negócio interessante. Entendeu o bizuco do negócio? E, professor, é... Ah, por exemplo, não sei se alguém aí já consertou computadores, placa-mãe de computadores com computadores. Não sei se alguém já pegou. Aí, o que acontece? A gente vai consertar um computador. Às vezes, eu pego o computador e aí está parado, total. Eu ligo ele na rede elétrica lá e a fonte não gira. O exaustor não entra em funcionamento. Parado. Tudo apagado. Nada funciona. Pode ser a fonte? Pode ser a fonte queimada? Pode. Não tem problema. Mas, se for a placa-mãe ou se for o HD, também, se tiver um curto-circuito lá no capaço da placa-mãe e do HD, a fonte de alimentação, que eu estou falando do computador, ela para totalmente. Aí, você vai dizer, e como é que eu sei? Se é a fonte ou se é a placa-mãe? Isso é simples. Olha o macete. Você vai tirar o cabo da fonte do computador, tira o cabo, aquele cabo grande da fonte. Não sei se o pessoal você conhece. E aí, você pega o 14 e o 15 do conector, o champeia o 14 e o 15, que é o fio verde com o preto. Verde e preto. Eu digo 14 e 15 porque eu não enxergo direito. Então, 14 e 15, eu fecho, que é o verde e o preto. E aí, ligo novamente. Aí, a fonte gira. Vou medir as tensões, chegaram as tensões. Agora, a fonte deve estar boa. O defeito é lá na placa-mãe, possivelmente, que está com algum capacitor em curto, algum diodo em curto, que está matando. O CI já tem esse desenvolvimento de tecnologia que desliga se tiver algum curto-circuito. Entendeu isso aí? A tensão que ele recebe, professor. É mais DC a ser... O CI só trabalha com tensão DC. É igual ao transito. O CI, como aqui dentro está cheio de transistor, aqui tem muitos transistores. Então, o CI é um conjunto de transistores. Você tem centenas, milhares de transistores dentro do CI. Ok? O CI pode estar em conjunto com o IGBT? Como era? O IGBT é um transistor. É um transistor híbrido. Sim, ele pode trabalhar em conjunto com o CI? Pode. O IGBT é muito em circuitos de chaveamento de potência. O IGBT... As nossas placas... A gente vai estudar ele. O IGBT é um transistor híbrido. Ele é metade transistor bipolar e metade transistor MOSFET. Ele é um transistor especial... Eu estou falando isso, professor. Porque... Eu estou falando isso porque a gente tem umas placas. Se eu não me engano, é um CI e o CI manda sinal para os IGBT. Exato. Exato. O IGBT é o que vai fazer o chaveamento. Ele vai trabalhar na chave. O CI manda sinal para os IGBT. Não é assim? Ele manda o pulso para a entrada dele, chamada gate, e ele vai fechar o coletor com emissor. Ele é uma mistura de transistor gate de porta de MOSFET com transistor bipolar coletor emissor. É um transistor carinho ele. Eu comprei até uns dois para fazer uns testes aqui. Em torno de R$35,00 cada transistor. É um transistor de potência. Eu estava olhando... Ele é muito usado no... No break. No break ele é usado. Em circuitos... Eu estava olhando a placa... A placa... Eu estava olhando a placa da gente. Tem, né? Tem um CI. Tem um CI. E depois do CI tem 5 E6 IGBT. Recebendo... Pronto, então são transistores especiais de alta potência. São transistores híbridos. Híbridos por quê? São dois tipos de transistor encapsulados em uma coisa só. Ele é... A entrada dele é um MOSFET. Ele entra pelo gate. E a saída dele é coletor emissor. Ele é uma mistura. A gente vai chegar lá. Mas o... Quando a gente voltar, se Deus quiser, eu vou trazer essa para o senhor ver. No caso, a gente está integrado com o CI, o IGBT. Não é assim? É. Já chegou o corona lá, nesse lugar onde tu mora? Duas. Duas pessoas. Oi? Oi. Duas pessoas. Vai chegando, né? Vai. Vai, vai. Vai ser complicado. É complicado. Vamos embora. Tá bom, professor. Então, vamos terminar aqui. Então, entendeu, né? Então, se tiver um curto, um circuito integrado, que é o circuito que tem muitos transistores dentro. O circuito, nesse caso, é o circuito da fonte de alimentação. Ele tem um dissipador para dissipar calor. Como ele percebeu o curto, a gente estudou que o curto gera corrente elevadíssima. Então, para não sair queimando o circuito, ele, dentro dele, tem uma parte que foi projetada para vir ligar. Aí ele corta a alimentação, protege todo o sistema até você achar a peça com defeito para ele voltar a funcionar. Quando você encontrar o capacitor da empurro, é igual um fio, você encontrar um novo lá, um lugar, e você ligar a tensão, aí chega a tensão, tudo certinho, funciona tudo de novo. Ok? Professor, professor, meu HD entrou, foi o que aconteceu com o meu HD. O meu HD, quando eu botava na CPU e ligava a fonte, o cabo de fonte, ele desligava a fonte. Aí foi que eu constatei que ele estava em curto. O HD entrou em curto, né? Porque é assim, você tem um computador, aí você liga, a fonte não funciona. Aí você tem, o defeito pode ser, o curto elétrico pode ser a fonte, outro problema, que tem condição de alimentar. Aí, por exemplo, pode ser a fonte, está com defeito, mas pode ser a placa-mãe, pode ser o HD, se tiver ainda aquele CD, CD ainda, DVD, ainda pode ser. Mas vamos supor que tenha só a placa-mãe e HD. Aí você tira os dois, aí voltou a funcionar a fonte. Aí você liga o HD. Quando ligou o HD, a fonte parou. Você, possivelmente, é o HD que está em curto. Possivelmente, 80%, 70%. Tem uma chance de ser a fonte ainda. Tem uma manhazinha, a gente bota uma lâmpada de carro. Mas foi ele, foi o HD. A gente tira o HD, certo? Tem uma manha. Pega uma lâmpada de carro, essas lâmpadas de sandaleta de carro, de 12 volts, bota dois fiozinhos nela e liga entre o fio amarelo da fonte e o preto. Uma manha, dois, cinco. Aí liga. Se a lâmpada acender com a fonte, a fonte está boa, o defeito é o HD. Se eu botar a lâmpada e a fonte parar, o HD está bom, o defeito é da fonte. Aí ele vai ensinar. Tem muito macete, tem muito macete as coisas. Correto? Vamos seguir. Eu agora vou fazer o seguinte. Vou parar essa correção. Vou parar essa correção e vou dar o assunto de novo agora. Depois a gente vai começar. Vou dar o assunto novo, porque senão ele vai ficar só para regir. Vou dar o assunto novo aqui agora, para a gente andar com as maneiras do capacitor. Depois a gente corrige mais. Então vou fazer aqui. Vou apagar aqui em cima agora do capacitor em AC. A gente já viu que ele carrega e descarrega na frequência. Aqui a gente viu que o parque quesito do capacitor é o filtro. Como ele não é eletrolíndico, ele é comum. Então ele é um filtro para alta frequência, tanto C1 como C2. E aí a gente completou que se ele entrar em curto, por exemplo, é igual ao fio, jogando para a terra a tensão, vai provocar na fonte de alimentação, no C1 da fonte, a paralisação total ou vai queimar a fusível. As fontes mais novas, são as fontes chaveadas, ela automaticamente desliga. As fontes antigas queimam o fusível e às vezes estragam o circuito. Mas as atuais, o CI que alimenta geral, ele tem dentro dele, o CI que tem muitos transistores, muitos circuitos, ele tem uma etapa que desliga automaticamente. E aí só volta a funcionar quando você tirar o defeito. Ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui agora. Vou apagar aqui. E lá em Santa Cruz, que é o Paribre, está tudo fechado? Como é que está? Estão trabalhando? Como é que está o negócio? Como eu trabalho em uma loja de máquina, o governo liberou as lojas de máquina para vender o maquinário para fazer as máscaras. Foi, né? Foi. Aí eu estou fazendo. Está devagar, mas tem algumas fábricas que estão trabalhando com a metade do pessoal só para fazer esse escapamento hospitalar. Entendeu? Essa questão do vírus, devia o governo ter feito mais, por exemplo, o governo do estado aí e tudo mais, eles deviam ter também feito para os ônibus. Os ônibus aqui vão tudo lotados. Lotados um em cima do outro. Metrô, um em cima do outro. A gente não entende. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Não tem lógica nenhuma. Você vai andar numa praia imensa ou não pode? Numa praça. E vai todo agarrado dentro do ônibus. Agarrado um cheirando o outro, agarrado um com o outro. Sem máscara. Tudo agarrado e é permitido. Não tem muita lógica no negócio desse. Deveia ser o seguinte. Política, professor. Política. Bota os ônibus. Quantas pessoas estão dentro do ônibus? Tentadinho normal. 45. Pronto. Vamos 45. Bota o militar na porta. Só entra 45 aqui. Agora, vocês façam o seguinte. Uma máscara em casa. Traga uma mascarazinha fácil em casa. Um paninho. E venha para o ônibus. Não tem máscara. Fora. Não entra. Só entra aqui 45 e com máscara. Metrô. Mesma coisa. Só vão sentados. Só são tantos que entram. E bota mais ônibus para rodar. E acabou-se. É você proíbe o cara ir andar separado. Aí, quando é na caixa econômica, uma multidão. Tudo em cima. Aí, você vai na praia andar. Ou no negócio. Não pode. Não pode. Nem se reunir. É igual o ministro. Ele saiu. Ele saiu. Na hora que saiu. Vocês viram lá o vídeo. Aí, saiu. Já o dançou. Abraçou a mulher. Todo mundo. Para os amigos. Sem máscara. Tudo dançando. Pulando. Fiquei olhando. Política. Política. Não dizia o tempo todo. Que era para não estar agarrado por ninguém. Como é que ele já saiu da sala. Já abraçou. Já não tinha máscara. Não tinha nada. Ou seja. Faça o que eu faço. Não. Faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço. É. Faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. Assim é de lascar. O que eu proibir. É tudo. É política. Agora, mas é o seguinte, viu? O que vai ter gente desempregado, sem dinheiro, morrendo, vai ser algo muito. Vai ser muito, muito. O que tem de loja aqui no Recife, fechada, fechada, quantidade, é imensa a quantidade. Imensa. Infelimento, imensa. Porque não tem como sobreviver. Pagar as coisas sem arrecadação. E quando voltar, vai voltando gradativamente. Mas as despesas estão constantes. Aí, já viu, né? Vai. E não vai voltar assim, não. Vai voltar muito lentamente, muito lentamente, vai voltando. E aí as empresas, as despesas, saem, voltam lá fora, depois voltam. Ou seja, 2020 vai ser o ano que começou, terminou sem começar. O bolo foi pro forno, vai pro forno. O bolo não cresce o fisco, não. O bolo não cresce o fisco, não. Eu vou começar. Infelizmente, esse negócio aí... Esse negócio aí, eu dei um trambiquezinho na China, né? Esse negócio aí, ó. Aí a China agora avisou, ontem e ontem. A gente encontrou mais 1.200 mortos. Ó, ó, ó. Como é que se esconde 1.200 mortos, hein? Como é que se esconde, descobre 1.200 mortos? Mais comunista, professor. Mais comunista desse jeito. Miseras. É. Aqui tá vendendo. Vai pra comunismo aqui. Aí toma todo mundo. Toma a casa de todo mundo. Toma a casa de todo mundo. Lá na França. Na França. Se você tiver uma casa, o seu bisneto não terá mais a casa. Perdeu. O seu filho tem 50%. O seu neto tem 25%. O seu bisneto perdeu a casa. Se a sua casa volta pro Estado, você vai ter que comprar ele. Já tá assim na França, viu? Já não é mais... Já... Já não é mais da pessoa. Não passa mais o que a pessoa comprou, não. É pra o Estado tomar conta. Por isso tá arrombado na França. Já foi uma potência no mundo. Agora não é mais. Agora não é mais. Já foi. Pronto. Vamos lá. Vamos agora aprender o capacitor. A gente fez vários... A gente estudou o capacitor em DC, o capacitor com filtro. A gente viu. AC. Temos o capacitor agora. Vou apresentar a vocês agora. O capacitor... A gente não falou na aula passada como capacitor de partida, não. Não foi? Parece que a gente ficou de falar. Não, não, não. Não foi? Falou não. Não, falou não, professor. Partida não. Os capacitores dos motores. Qual é a numeração agora? É o oitavo, é? Isso. Sabe dizer se é o oitavo? Parece que a gente parou no sete. É o oitavo, professor. Isso. Hein? Isso, é o oitavo. Você falou em sete maneiras. Parou na sete, mano. Foi? Então vamos pra oitava. Vamos pra oitava. Vamos pra oitava aqui. Vamos lá. Oitava. Capastou agora. Capastou. Ele sendo o capacitor da função de partida. O capacitor da função de partida, ele é usado em motores monofásicos. Sempre motor monofásico. Motor monofásico. Motor trifásico não tem capacitor de partida, porque a tensão já é defasada. Então não tem capacitor de partida. Ok? Então temos aí. Motor monofásico. Eu vou desenhar aqui como é que é a questão do motor normalmente. Ele tem uma bobina, que é a bobina principal, onde vai receber a tensão. Ele vai ter, normalmente, ele vai ter aqui uma chave. Vai ter um capacitor. Isso fica dentro do motor, né? O capacitor fica por fora. Capastou. Esse capacitor fica ligado em série com a bobina auxiliar. Do motor. E aqui ele vai receber a tensão. Aqui é a DDP. E aqui vai ficar a questão do motor. Motor. Então temos uma chave. E aqui o capacitor de partida. Esse é o capacitor de partida. O capacitor de partida fica em série com a bobina. Então, o capacitor de partida, geralmente, temos dois tipos. O capacitor de partida. Temos dois tipos. Dois tipos. Tem os que ele fica em série. Em série. Certo? Com a bobina auxiliar. Com a bobina auxiliar. E tem também o capacitor de partida. Ele fica em paralelo com a bobina. Em paralelo com a bobina. É mais comum ele em série. Então, como é que acontece esse capacitor? A gente viu que o capacitor, o capacitor, pessoal, ele, por exemplo, nesse caso dos motores, ele tem que provocar um adiantamento na corrente e um atraso na tensão para fazer um tipo de alavanca na partida, no início. Porque a bobina faz o processo inverso. A bobina atrasa a corrente e ele adianta a corrente. O indutor, que é o L, certo? Ela atrasa a corrente. É o I. O capacitor, ele adianta a corrente. Adianta a corrente. Então, o que é que acontece? Esse efeito do atraso, ele vai compensar por ele. Aí, veja o que vai acontecer. Quando você tem esse capacitor, ele vai, de meia viagem, passar a corrente para a bobina. Então, quando você vai tirar um capacitor de partida, ele vai ter uma certa capacitância lá, certo? Está vendo? No tipo do motor, ele tem a capacitância. Então, esses capacitores, dependendo do equipamento, geralmente, eles são capacitores de 10 microfarads. 10 microfarads, certo? Geralmente, por 450 volts, por 375 volts. Agora, esse capacitor, por exemplo, você tem um motor, por exemplo, uma bomba d'água. E aí, queimou. Você não tem o capacitor na hora para botar. Posso botar um outro maior para teste? Pode botar. O valor é esse. Esse é o valor que está impresso no corpo dele. Por exemplo, esse capacitor aqui, ele tem, vamos supor que ele seja de 10 microfarads, por 375 volts, ou 370 volts. Pronto. Aí, você não tem o capacitor de partida, não tem ele. Você pode botar maior. Então, você pode botar para teste, para teste, olha o que eu estou dizendo. Eu não tenho um agora. Estou em dúvida se é o capacitor ou não. Aí, eu digo, será que é ele? Não sei. Você tem um de quanto aí? Aí, você diz, eu tenho um aqui, mas o que eu tenho é de 33, ou de 30. 30, o F, o 450 volts, 30 é muito maior do que 10, certo? Mas, para teste, para teste, apenas, apenas para teste, você pode usar. Para teste, isso aqui é um bisu aí, para vocês, quando não tiverem o capacitor, pode usar. E se tiver um menor? O menor, você tem quanto menor? Não, eu tenho um de, eu tenho um menorzinho, que é, não tem um 10, não. Eu tenho 4,7 nível fara, por 370 volts. Posso usar? Pode usar, sem problema. Você, você fazendo o teste, também vai dar certo. Ele também vai funcionar. Então, você vai conseguir botar o motor para funcionar, tanto para mais, como um pouco para menos. Muito para menos, ele não funciona. Se eu botar lá, se eu botar, ah, eu só tenho um de 2. Ah, eu tenho esse aqui de 2, o F, o 450. Aí, eu vou botar no lugar desse, aqui, 2. Ó, 2 é muito baixo em relação a 10, aí é muito pouco. Aí, esse aqui não consegue funcionar. Botou, não funciona. Botou, não funciona. Por quê? 2 microfarads é muito menor que 10, o F. Mas, com 5, 4,7, metade aí funciona. Esse aqui funciona. Esse aqui funciona. 4,7 funciona. Esse aqui, 2 não, 2 é muito pouco. Mas, o de 30, pode queimar o motor? Para teste, não. Mas, se você deixar o dia todo, pode vir a queimar. Se deixar muito tempo, pode. Mas, para teste, não. Então, para teste, você pode usar esse detalhe aqui. É um bizuzinho aí, que é interessante para você que está aprendendo. Ao mesmo tempo, ele está aprendendo a parte do capacitor. Ao mesmo tempo, você está aprendendo uma noção da aplicação. Por que a gente tem que saber essas coisas e colocar no circuito. Uma parte do bizu aí, para vocês entenderem essa questão do capacitor. Como ele funciona, ele vai adiantar a corrente, a bobina atrasa e ele vai dar o impulso, para ele dar uma partida mais rápida. Se ele perder a capacidade, o motor não gira. Se ele entrar em curto, vai disparar o injuntor. Eu vou botar esse detalhe aqui. Nesse caso, o capacitor aqui, não dá essa questão aqui, esse defeito, que é muito comum acontecer. O capacitor. Veja, se ele entrar em curto, ele passa a ser um fio. Se ele passar a ser um fio, ele joga a tensão da rede elétrica 220 para a bobina direta, que tem uma resistência baixa. Aí vai gerar uma corrente muito alta e vai vir a disparar o injuntor da casa. Vai disparar o injuntor, se ele clicar em curto. Aí, quando liga o motor, dispara o fuzil. Pode ser um capacitor, que partida que ele esteja com problema. Então, um defeito. Você pode ter um defeito aqui. Capacitor em curto. Com fuga acentuada. Com a fuga elevada. O que é que vai acontecer? Vai queimar, disparar o fuzil. O disjuntor. Derliga. O disjuntor da casa. O disjuntor da bomba. O disjuntor. Desliga o disjuntor. Certo? E se ele ficar com a carga baixa, o motor não gira. Fica só apitando. Fica tom, tom, tom. Não gira. Fica só apitando, rucando e não gira. Dois. Dois. Segundo. Capacitor. Agora, é de partida. Ele estando com baixa capacitância. Baixa. Capacitância. Baixa capacitância. O que é que vai acontecer? O motor. Não. Funciona. Não gira. O motor não gira. Deixa eu botar aqui um pouquinho para lá, para vocês. Um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aí? Professor, acontece muito aqui. se eu não tiver esse capacitor com essa capacitância, qual limite que eu posso usar para ele ficar lá direto? Nos motores? Sim. Limite. Para mais ou para menos. Qual é a capacitância lá que usa? Não. Eu mandei uma pulsão, depende muito do motor. Eu mandei uma pulsão de 38 a capacidade NF. Você pode botar, você pode subir para testar. Normalmente, eu já ensinei isso a vocês. 10% acima, 10% abaixo, todo projeto funciona. Acontece muito isso, que a gente não tem o mesmo tamanho amanhã. Aí é uma dica assim, boa. 10% acima, 10% abaixo, funciona. Agora, como eu disse na aula passada, na fonte de alimentação, na fonte de alimentação, eu posso estar até 100% acima. Foi o seguinte, falou? Na semana passada? Justo, justo. Não, a questão só mesmo nunca passou, que eu estava em dia do mesmo início. Corre. Passou. Certo? Certo. Cadê as outras pessoas? Estão tudo dormindo, né? Ninguém falou mais. Cadê? Ninguém fala. Cadê? Cipriano, cadê tudo, Cipriano? Estou por aqui, professor. Por aqui. Dormiu, foi? Não, não, não. Participe, participe. É muito bom quando vocês participam, perguntam, tem dúvida. Ô, professor, professor, mas essa fonte de alimentação pode aumentar até 100%. É a DCV ou é a outra? Ou a fonte normal? Por que não tem a fonte DCV, né? Que você pode aumentar. Não tem uma diferença aí, né? A gente pode aumentar o capacitor, o capacitor de filtro, o capacitor que está ligado na saída dos diodos retificadores, o capacitor eletrolítico, aqueles capacitores que estão para a terra, os capacitores que estão para a terra do circuito, eu posso aumentar. Entendeu? Esses capacitores eu posso aumentar sem problema. Esses capacitores eu posso. Eu não posso estar aumentando o capacitor de acoplamento. Novamente, vou mostrar aqui, então, veja. Já nesse caso. Então, vou mostrar aqui no esquema, veja. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ó, esse capacitor aqui de acoplamento, eu não posso estar botando o dobro da capacitância dele, não. Eles são acoplamentos. Mas esses capacitores, que são filtros, esses capacitores aqui de acoplamento, eu não posso mudar muito, não. Mas o capacitor que é filtro, como esse aqui agora, vou dar a entrada, certo? Eu posso aumentar. Esse aqui está mil microfarads. Ele está na alimentação VCC. Eu posso botar 1.500, 2.000 microfarads aqui, não tem nenhum problema, não. Os eletrolíticos, eu posso, na linha DC, na linha DC para a terra, eu posso dobrar 100% da capacitância dele. Não há nenhum problema. Eu não posso estar mudando os capacitores de acoplamento. Esses aqui, está vendo? Eu não posso mudar. Porque vou mudar, dependendo se for som, eu vou mudar a tonalidade. Mais grave ou mais agudo, eu vou fazer modificação. Geralmente, se eu aumentar, vou colocar ele, vai passar mais grave. Então, os acoplamentos, eu não devo mudar. Eu dou 10% de tolerância. Agora, os para a terra que eu estou falando, da fonte para a terra, esses que são para a terra, eletrolíticos para a terra, você pode até dobrar, não tem nenhum problema, não. Entendeu? Professor, acontece muito. Acontece muito. Qual a gente está aqui? Desses capacitores de partida, quando a gente abre, está estourado. Isso é a vida útil mesmo ou tem alguma coisa da energia? Esses capacitores eletrolíticos? Não, os de partida, os de motores. Os de motores, né? Os de partida, esse de partida. A gente pega muito aquele... Os de partida de motores, a gente pega muito eles estourados. Isso apesar da vida útil dele mesmo ou é por conta da energia que varia alguma coisa? Eu acho que... Vocês dizem que lá a energia varia muito, né? Isso. É, porque aqui eu tenho... Eu não tenho esse problema aqui. É... Há muito tempo, eu tenho muitos motores desse tipo. Não tenho esse problema. Porque a energia aqui não anda variando muito. Eu acho que lá fica variando muito. E ele fica o tempo todo ligando... Eles podem. Eles podem chegar com aquele buchão. Deve ser isso que estoura ele. Porque esses... Os motores que eu tenho aqui não tem muito esse problema de estourar o capaço, não. Ele fica curto ou ele baixa a capaçância. E vocês já estouram, né? Já é outra situação. É, já estouram. Tem que ser a variação muito alta que há lá, essa questão de tensão, que dá isso. Deve ser isso. Tá certo. Um rolo d'água aqui. Aí... Morreu aqui de cedo. Pronto. Entendido aí, pessoal? Vou passar para uma outra condição do capacitor também. Vocês vão ver aqui, interessante, a questão do capacitor agora. É... Deixa eu botar aqui o capacitor. O capacitor agora... Vai fazer dois tipos. Vai ser realimentação e o capacitor chamado de bypass na área da eletrônica. Bypass e realimentação. Vamos já apagar aqui. Então, esse foi o oito. Vamos ver. Nove e dez. Oitavo. Então, aqui entendido, o capacitor fica em sério com o indutor. Geralmente, ele em fuga vai disparar o disjuntor. Ele com fuga o motor não gira. Se ele for de 10 microfarads, você pode botar a metade que ele roda. Mas se for muito menor, ele não gira. Mas o bizu é... Se não tiver o motor maior, posso. Sem nenhum problema. Certo? Porque aí, mas bode só para teste. Não é para teste. Não é para ficar lá usando tudo tudo, não. Ele vai forçar o enrolamento. Mas para testar, dá. Então, vamos embora aqui. Vamos aqui. Lembrando que o tapastou, o tapastou, quando está ligado em paralelo, ele soma as tapastanças. Ele soma as tapastanças. Só lembrando... Foco aí, professor. Repita aí, professor. O tapastou em paralelo, soma as tapastâncias. Sim, sim, está certo. Então, o tapastou em paralelo, soma as tapastâncias e a unidade é aquela que ele falou, né? Capastou a unidade... Perto, certo. A unidade, né? A unidade de medida é o Faraday, né? Está lembrado? Faraday. E ele, o tapastou em paralelo, se eu ligar em paralelo, a gente soma. Se eu tiver aqui 5 microfarads, e esse aqui for 5 microfarads, equivale, ele é igual a um capacitor de... Ele é igual a um capacitor de 10 microfarads. É igual a um... Eu tinha entendido outra coisa. Está certo. 10 microfarads. Só relembrando aí. Sim. Então, vamos agora para o outro caso. É o nono caso agora do capacitor. Capacitou agora. Esse capacitor agora, ele vai chamar de capacitor de bypass. É chamado, tecnicamente, esse nome. Capacitou de bypass. Que é exatamente esse tipo de capacitor. Deixa eu mostrar aqui, desenhar aqui para vocês. Capacitou de bypass. Olha aqui. Você tem um circuito. Tem um transistor. O transistor só trabalha com tensão DC. Tem um resistor aqui no emissor. A seda está apontando para fora. Apontando para fora. Ele é MPI. Pronto. O resistor está no terra. Aqui tem um resistor para alimentar o coletor do transistor. Aqui temos a base do transistor. O resistor de base do coletor. Na base tem o capacitor. O capacitor é o capacitor que vai receber o sinal. É aquele capacitor de acoplamento. Tem aqui o microfone. E aí está recebendo o sinal aqui. O sinal do microfone aqui. Está vindo o som. Pronto. Esse capacitor é aquele de acoplamento. A gente já estudou ele. De acoplamento. Passa o sinal de AC. Bloqueia DC. Agora o que ele vai estudar é esse aqui. Desse ponto aqui do emissor. O capacitor para a terra. Está vendo? Esse capacitor aqui. Capacitor de desacoplamento. Também conhecido como capacitor bypass. Então vamos falar sobre ele aqui. Esse capacitor. Desacoplamento, hein? É, desacoplamento. Desacoplamento. Também o chamado aí, ó. Nesse caso aqui, é muito chamado de bypass. É porque na postura tem falando desacoplamento. É isso que eu estou falando. É. Desacoplamento ou bypass. O que é isso? Por que é que ele trabalha aí? É interessante esse capacitor, o trabalho dele. Nos circuitos a gente encontra esse tipo de capacitor. Deixa eu ver aqui se eu tenho um aqui. Vai, bypass. Então, como é que é esse capacitor? Veja, é o seguinte. Escapastor. Escapastor aqui. Está ligado para o emissor para o terra. Aqui é o terra. O circuito. Então, vem o sinal. Na base do transistor. O transistor. O transistor. Uma das características do transistor. É amplificar sinal. Ele tem essa capacidade de amplificar. Está aqui. Então, ele pode amplificar o sinal. Pode amplificar a corrente. O transistor. Vou apagar aqui. Vou estar aqui para vocês. Então, está aqui o transistor. O transistor. O transistor. O transistor. Ele pode amplificar o sinal. Ele pode ser o amplificador também de corrente. De corrente. Ele pode trabalhar com uma chave eletrônica. Pode ligar e desligar. E ele pode também trabalhar com o regulador. Regulador de corrente. Regulador de corrente. Tensão. Ele pode trabalhar. Então, veja o seguinte. São muitas funções que o transistor pode trabalhar. No equipamento. O mesmo transistor. O mesmo transistor, pessoal. O mesmo transistor. Que pode ser ele de uma televisão. Trabalhando na parte de som. Eu posso pegar esse transistor. E levar esse outro transistor para trabalhar, por exemplo. No equipamento de som. Na parte de som. Não tem problema. Ou, às vezes, eu posso pegar esse transistor. Que era amplificador de som. Eu posso colocar ele para controlar meu motor. Ele vai trabalhar com uma chave eletrônica. Ou então, com um regulador de corrente. Depende. O que vai mudar. São os resistores. E a ligação dele. Mas ele está lá. Pronto para trabalhar. Com qualquer uma dessas funções aí. Essas quatro funções. Essas quatro funções. O transistor pode trabalhar tranquilamente. Então, o transistor pode trabalhar. Essas quatro funções aí. Ele pode trabalhar com um amplificador de sinal. Ele pode trabalhar com um amplificador de corrente. DC2. Ele pode ser uma chave eletrônica. E ele pode regular a corrente. Aqui está o capacitor. Um sinal vai chegar aqui na base. E vai ser amplificado aqui no coletor. O que é que acontece? Esse transistor aqui. Ele vai trabalhar. Transferindo para a Terra. Determinadas frequências. Ele é como se fosse. Ele também é um filtro. Certo? Ele trabalha com um filtro. Mas esse capacitor aqui. Ele vai trabalhar com duas funções. Duas funções. Duas funções aqui ele vai trabalhar. Ele vai ser. Letra A. Ele vai ser um filtro. Ele está ligado para a Terra. Ele é um filtro. Filtro. De frequência. De sinais. É uma função dele. A outra função dele. Duas funções. Está assim. Primeira função dele. Ele é um fio. Segunda função dele. Ele vai trabalhar como um resistor. Resistor. Ajustável. para determinadas frequências. Aí você pode dizer. Mas como é isso aí? Como é que ele vai ser um resistor ou se ele é um capacitor? Na aula passada, a gente falou que o capacitor poderia trabalhar em determinados momentos como um resistor. Vou mostrar aqui a finalidade do cálculo dele. Ele pode trabalhar o capacitor pode trabalhar como um resistor em AC. Ele pode trabalhar através de um processo que ele tem chamado XC, que é a reatância capacitiva. Na reatância capacitiva, a unidade dele é o homem. a unidade dele é o homem. Então, a reatância capacitiva ele pode trabalhar aproximadamente igual a um resistor. Só que nesse caso, pessoal, ele vai transferir partes dessa frequência para a Terra e esse resistor ele pode trabalhar ao mesmo tempo com uma resistência. E aí, o que vai acontecer? Se eu botar aqui, pessoal, uma resistência aqui ao lado, em paralelo, a gente aprendeu que resistou em paralelo, o que é que acontece? Eu tenho 100 ohms em paralelo com 100 ohms. Qual é a resistência que vai indicar quando eu tenho 100 ohms em paralelo com 100 ohms? Hein, pessoal? 100 ohms em paralelo com 100 ohms? 50 ohms. 50 ohms. Dois resistores em paralelo iguais vai dividir por dois, vai diminuir, não é isso? Isso. Eu tenho resistores em paralelo, eu diminuo. Então, esse capacitor aqui, ele, essa reatância que é dada em ohms que é igual a um resistor, ela vai mudar, vai ficar variando em paralelo com essa daqui. E aí, esse sinal aqui que sai, ele pode aumentar ou diminuir para determinadas frequências. Esse capacitor, ele ajusta determinadas frequências ampliar mais ou menos. Ele pode aumentar determinadas frequências, reduzir outras através do processo dele de reatância capacitiva. Porque nessa posição aqui, ele está trabalhando ao mesmo tempo com o filtro, ele passa para a terra aí por sinais e também ele está trabalhando no processo de fazer com que aqui amplie determinadas frequências que o engenheiro quis fazer. Mas como ele consegue isso? Porque ele vai se tornar um resistor na reatância e em paralelo com essa resistência vai diminuir, vai se tornar um resistor aqui menor, a resistência equivalente aqui vai ser menor, vai ser menor a resistência do ohms aqui e você colocando mais baixo esse sinal vai ampliar. Então, esse capacitor, chamado capacitor bypass, ele passa vai passar certas frequências para a terra, certo? É um filtro e também serve para ampliar, fazer com que o transistor com ele vai ter um maior ganho de amplificação em determinadas frequências. Ok? é um meio difícilzinho essa parte aí de se perceber, mas é isso que ocorre com esse tipo de capacitor, o capacitor bypass que tem essas duas funções aí. Certo? Vamos agora para a nona, o nono, o nono, o nono, o nono item aí no capacitor trabalhando no circuito. Certo? Vamos lá para o nono. Interessante esse aí, não é, Cipriano? Sabia disso, Cipriano? Cipriano? Não, 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 não sabia não. Sabia disso aí, não. Esse tem muita gente que não sabe não, viu? Esse daí, muita gente não sabe não essa função aqui desse capacitor, só sabe que ele é bypass como filtro, mas essa outra aqui é é é bem diferente, essa daqui é interessante, essa que ele aumenta a identificação. Isso é interessante quando você tem um protoboard, você monta seu circuitinho e aí você faz a experiência, você bota, bota, tira ele, bota ele, quando você bota ele, aí você vê que o som amplia ou então dá mais grave, mais agudo o sinal aqui. Aí, você vai entender que é exatamente essa questão que pelo motivo da reatância dele, ele se comporta com um resistor, ele fica em paralelo com o resistor que está aberto, diminui o valor e aí força o transistor a trabalhar mais em determinadas sequências. É um negócio bonito. É muito assunto, mas é bonito o negócio. Vamos para o nono, nono item, vamos para o nono agora, que eu vou fazer aqui, nono, vai ser também o circuito, vai ser o capacitor trabalhando com a realimentação agora. Vai ser o capacitor chamado capacitor de realimentação. Vou mostrar alguns casos. Capacitor de realimentação. Esse não seria o 10 não, professor? Oi? O 10? O nono foi é o 10, o que na minha está dizendo aí. Joia, joia, joia. Certo. O que eu não tinha visto? 10, capacitor de realimentação. Realimentação. Vou mostrar aqui para vocês o realimentação. Vou mostrar aqui. Eu tenho aqui. Vou mostrar. Olha aqui, vou mostrar aqui no esquema. e depois eu mando. Olha aqui. Vejam esses capacitores. Tem um transistor. Está vendo? O outro transistor. NPN, a setinha para fora. Aqui tem dois capacitores. Só que ele está pegando do coletor e mandando para o outro lado do circuito. Para aqui. Ele pega de lá e traz para cá de novo. O sinal entra aqui. Está aqui o capacitorzinho no apropriamento. Eletrolítico. Entrou. Amplificou no coletor. Aí, o sinal já está no segundo amplificado. aí ele bota de volta para o primeiro. Isso é um capacitor que a gente chama de realimentação. Processo de realimentação. Capacitor de realimentação. Então, aqui você tem o circuito. O circuito tem a saída do capacitor. de realimentação. Muito pouco. Você tem o resistor que alimenta o coletor. Aqui tem a base. Está o emissor. Está aqui. E aí, por exemplo, eu teria o capacitor desse ponto, por exemplo, vindo para a base de novo. Ou seja, ele está pegando a parte do sinal e trazendo para cá o sinal. Então, esse processo aí, esse processo que o capacitor pega do coletor e joga para a base, certo? Vou fazer outra coisa também. O coletor para o emissor do outro, esse capacitor vai se chamar de capacitor de realimentação. Esse capacitor aqui é o capacitor de realimentação. Ele está pegando o sinal de saída e o colocando na entrada. Então, realimentação, vai ser o capacitor que transfere o sinal de saída para a entrada novamente. Vou mostrar aqui. Esse capacitorzinho aí, ele provoca muitos defeitos nos circuitos. Olha aqui. Então, capacitor de realimentação. Respondendo. É o capacitor é o capacitor que transfere, pega esse sinal e transfere parte do sinal parte do sinal de saída. porque aqui é a saída do sinal. Aqui é a alimentação PCC, o sinal entrou na base, saiu do coletor, uma parte dele já na base. É o capacitor que transfere parte do sinal de saída, entre parênteses aqui, dentro do coletor para a base desse transistor. desse transistor. Então, esse tipo de capacitor significa coletor base, coletor emissor, circuito da entrada com o outro. Então, esse tipo de circuito, assim, dois pontos, capacitor, isso chama-se capacitor de realimentação. Agora, me digam, veja, esse efeito isso aqui, qual o motivo que se usa isso? É para reduzir determinados aquecimentos que existem no transistor, para reduzir aquecimento. Olha só, se esse capacitor entrar em curto aqui, fechar, fechar aqui, o transistor deixa de funcionar. Então, esses capacitores aqui são geralmente capacitores também de pequena capacitância. Capacitores de baixa capacitância. Baixa capacitância. Geralmente, variando de 1NF a 22NF. Geralmente, ele fica capacitores ali, então, essa de capacitores vai ser capacitores de realimentação. Ok? O professor, tem a foto dele na apostila? Eu acho que esse não tem não, visto na apostila não. Esse é aí. Professor, esse é mais avançado. Esse não tem não. O senhor manda essa foto. Pronto. O senhor coloca um grupo para essas duas fotos desse juiz primeiro que o senhor fez. Manda, eu mando esse daqui. O senhor manda o 9 e o 10 agora que o senhor fez? Oi? Esse aqui? O 9 é esse, né? Sim, o 9 e o 10. O senhor manda. É isso. O 9 e o 10. O senhor manda. Ah, eu vou mandar depois. Depois eu vou pedir a Tiago, ele faz o desenho no computador como ele fez e aí fica bem legal porque ele manda. Entendeu? Ele faz isso direitinho. Minutinho aqui. Espera aí. Deixa eu ajustar aqui. Não tem a foto dele mesmo, não? Sem ser desenho? Não, não tem o não. Eu vou mandar ele desenhar no computador. Entendeu? Eu tenho aqui, mas esse aqui, ó. Eu tenho aqui nesse esquema, entendeu? Eu tenho aqui no esquema. Pronto. A sua mão dessa foto está aí mesmo. Pronto, tá bom. Bem em cima no elão, né? Não. É outra coisa. Vamos agora para o 11º. Eu acho que ele está querendo, professor. É a foto do modelo do capacitor, do tipo de capacitor. Ah, é o modelo, será que é o modelo? É o desenho do capacitor, né? Não é o circuito não, não, né? Não é a foto do capacitor. Então, ele quer ver o componente, entendeu? O componente, sim, para a gente saber. Ah, é o capacitor. Vou mostrar, vou mostrar. É o capacitorzinho pequeno. Vou mostrar aqui a você. Vou mostrar aqui. Vou trazer aqui que eu mostro já. São capacitorzinhos pequenos. Uma coisa é desenho, outra coisa a gente vê ele feito mesmo. né? Pronto. Esse é eletrolítico, né? Pode ser. Esse é grande, a capacitação é grande. Vou botar agora o simples. Os capacitorzinhos que eu estou falando. Pode ser esse aqui, eu vou mostrar. Aqui, olha. Capacitores são o capacitor de disco bem pequeno. Mas, esse é o de... O décimo que o senhor falou, foi? É. Esses capacitores aqui são os mesmos capacitores desses. São tudo capacitores de baixa capacitância. Entendeu? Mas são cerâmicos, são eletrolíticos? É. O que muda, o que muda é, quando é baixa frequência, é capacitor eletrolítico. Eletrolítico, baixa capacitância. Quando é capacitor, quando é capacitor de filtros, de alta frequência, então, são esses tipos de capacitores. O que vai mudar é o formato dele, ou então, a numeração dele aqui, a capacitância dele, é a numeração. Pronto. A questão que eu queria ver era o formato dele mesmo. Não era nem a... Como é que ele era? Pronto, olha aí. Ou desse tipo, pode ser desse tipo. Eu tento pegar na internet, o professor e bota. Pode ser desse tipo, olha. Pequenininho, assim, redondinho, tá vendo? Pode ser desse tipo. Esse é cerâmico, né? Esse é cerâmico. Esse aqui é poliéster. Esse aqui, tá vendo? Tem uns tipinhos, imagina, vou mostrar outro aqui, se eu ver se tem outro aqui. Ou tem outro aqui. Mas esses tem, não é? Esses tem na apostila. Olha aqui, tá vendo? É. Olha aqui, olha aqui, esses capacitorzinhos, tá vendo? São capacitores, geralmente, de filtros para alta frequência, capacitores, bypass, capacitores desse tipo aí, de realimentação, certo? Então, é bem tranquilo. O eletrolítico é que é diferente, é grande, que é para baixa frequência, mas os outros são todos praticamente do mesmo tipo. Entendeu? Sem problema. Mas mostra aí. A gente faz uma coletânea, e bate lá, solte o ponto. Certo? Vamos para o, apagar aqui, o décimo primeiro, décimo primeiro. Décimo primeiro, que a gente vai agora, deixa eu mostrar aqui qual vai ser o próximo. Deixa eu ver aqui na minha... Essa questão da câmera, eu não estou usando. Eu usei hoje, eu parei, porque como eu tinha que estar travando, eu tinha que estar, eu vou treinar para botar um mouse grande junto de mim, para eu poder fazer, para mandar as coisas sozinho mesmo, entendeu? Não precisar, porque senão eu vou precisar de outra pessoa estar aqui comigo. Então, eu sozinho faço, sem problema. Vou fazer aqui agora. Deixa eu botar aqui. Apagar aqui. Então, eu vou fazer aqui. Pessoal, temos uns capacitores que trabalham nas caixas de som, que trabalham com divisores de frequência. Mas vocês já ouviram falar, divisor de frequência. Então, tem circuitos que trabalham com divisores de frequência. Correto? Então, eu vou passar aqui para vocês. Mas não sei se vocês já abriram alguma caixa de som de potência e encontraram indutores, capacitores dentro da caixa de som. Não sei se aconteceu isso. Mas nós temos aqui, vamos terminar isso primeiro. Veja só. Se eu quero, eu tenho um amplificador. Aqui seja um amplificador de som. Amplificador. Amplificador. Aqui está a tomadazinha dele. Ah, vamos supor que seja a saída de áudio dele. A caixa de som. Canal L e canal E. Onde liga as caixas de som. Então, você vai ligar a caixa de som. Tem aqueles dois fios para a caixa de som. A caixa de som, quando ela é razoavelmente boa, tem um alto-falante grande, que é chamado de Offer. Tem um médium, que é o mid-range. E tem um pequenininho, que vai ser o tweeter. Esse é o tweeter. Esse é o médium. E esse é para os graves. São os graves. Graves. Esse aqui é os agudos. Certo? E nessas caixas aqui, você vai encontrar, muitas vezes, o divisor de frequência. O divisor de frequência. Você vai encontrar capacitores aí, nesse sistema. Capacitores e também dutores. Nesse caso aí. Deixa eu passar aqui. Limpar aqui direitinho. Essa questão. Pronto. Então, veja. Então, dentro da caixa de som, muitas vezes tem um chamado divisor de frequência. Divisor de frequência. Divisor de frequência. Esse divisor de frequência, esse aí, ele é, por exemplo, o chamado divisor de frequência passivo. 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 Por que que é passivo? Ele fica aqui dentro da caixa. Por que que ele é passivo? Porque ele não tem transistor, não tem circuito integrado, nada. Ele só tem. Ele tem capacitores. Ele tem indutores. Indutores. E, às vezes, ele tem também resistores. Depende. Então, eles são os divisores de frequência passivo. E aí, nesse caso, ele vai separar, porque o sinal vem aqui, o sinal do som. Mas eu quero que aqui saiam os sinais com frequências mais altas. Aqui saia mais a voz. E aqui saia mais o contrabaixo, a batida. Aqui a voz. E aqui aquele... Que é o agudo aqui. Certo? Então, o médio aqui é a voz. Aqui é o grave. É a pancada, né? Certo. E aí, vamos ver o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Agora, para vocês terem a ideia desses capacitores, como é que são eles. Como é que eles fazem esse funcionamento aí no circuito desse tipo. Vamos lá. Olha só. Eu posso ter assim. Vamos supor agora que esse sinal daqui, que é onde entra o sinal. Aqui a entrada do sinal. Vou botar aqui. Entrada do sinal. Então, aqui vem o sinal. Sinal. A C. O som. Vem o sinal. O sinal do som é assim. Mostrar a vocês. O sinal que eu mostro. Está aqui o sinal do som. Vamos entrar nesse circuito. Como é que é dentro desse circuito? Então, dentro do circuito é assim. Eu vou ligar esse tweeter aqui. Então, eu vou colocar um filtro chamado... Então, um capacitor. Ele fica o capacitor em série. Capacitor em série. Certo? Eu posso botar uma bobina. O perra. E aí ligar o tweeter. Que é aquele alto-falante pequenininho. E tem os sons agudos. Então, veja. O capacitor, quando ele está em série, a gente vai chamar filtro passa alta. Filtro passa alto. Ou seja, ele deixa passar mais facilmente as altas frequências. Então, veja. Numa prova de eletrônica, quando se bota um capacitor que insere com a carga, a carga T é o alto-falante. A carga T é o alto-falante. O alto-falante aqui, por exemplo, é a carga que, geralmente, dependendo do tipo do alto-falante, que é o tweeter nesse caso, ele pode ser de dois ohms, de quatro ohms, de seis ohms, geralmente de oito ohms, que é o mais comum, são os de oito ohms. Esses são os mais comuns. Esse aqui, oito ohms. Certo? Mas aí, esse aqui, isso aqui vai se chamar de carga. Porque está fechando o circuito. Certo? Fechando. Ela é que fecha. Através da bobina que tem aqui, do que o ponto alto-falante. Então, veja que ele está em série. Se ele está em série, em série com a carga, ele é um filtro passa-alto. Certo? Ok, pessoal? Entendê-se, Daniel? Entendê-se, professor. Bom. Está aí no sofá, uma tranquilidade. Desse jeito. É, bem tranquilo. Vamos lá. Agora, desse mesmo ponto, dentro da caixa de som, vai para o médio. Aí, você vai ter também, nesse caso, uma frequência média. Também vai ter desse ponto. Olha, vai vir o capacitor também. Vamos vir o capacitor. Você vai mudar a capacidade. Vou mostrar que é a capacidade que muda. Vamos vir o capacitor. Vamos botar uma bobina para o terra. Está igualzinho, aquele ali, uma bobinazinha. terra. Vou colocar também aqui, agora, outra bobina. Mais um capacitor. O terra. E aí, vai para o alto-falante, agora, vai sair a voz. Agora, o da voz. Esse é o da voz. Então, ligou aqui, ligou no terra. Esse agora aqui, esse aqui é o médio? Médio. é o mid-hands. É o médio. Veja que ele tem um capacitor, insere também, está vendo? Insere. Mas agora, ele vai ter um capacitor para o terra. Esse aqui, esse aqui é um passa, alta. Veja, insere, eu disse a vocês que ele insere, é passa o quê? filtro, e outro passa alta. Ele passa as altas frequências. As altas frequências, pessoal, da voz, humana, que vai de 20 hertz a 20 kilohertz, vai passar as frequências mais altas. Certo? É diferente, pessoal, do passa alta, e você, que a gente mostrou, dos amplificadores, dos sistemas, das fontes de alimentações, dos equipamentos. aqui é um passa alta, é, mas é para trabalhar uma voz, o som. Aqui é som. E se é o som, a frequência é de 20 hertz até 20 kilohertz. As frequências baixas estão aqui, próximas aqui, são frequências baixas. As frequências baixas, que é o contrabaixo, certo? O contrabaixo, o baú, o baú, o baú, tum, tum. E são frequências baixas. As frequências altas, a gaita, o violino, um som muito agudo, que se tem uma nota de frequência, certo? E quem vai reproduzir é excluído. Então, o capacitor tem que ser inserido. Esse aqui passa alta, e o capacitor que está para a terra, todo capacitor para a terra, vai ser um filtro, passa, baixa. Vai passar as baixas frequências, passarem por aqui. Geralmente, isso gera uma dúvida nos alunos. Esse capacitor para a terra, eu chamo ele de baixo abaixo. porque eu disse, ó pessoal, a gente aprendeu em outras aulas, vou mostrar aqui agora, para não ter essa dúvida, a gente mostrou aqui no esquema, na aula passada, a gente mostrou esse esquema da fonte de alimentação. Lembrado? E a gente mostrou que tem os capacitores aqui, deixa eu mostrar aqui. Esses capacitores aqui, perto da tomada, eles aqui, para a terra. Estão vendo aí, pessoal? Está vendo aí, Daniel? Daniel? Estou vendo, professor. Esses capacitores para a terra, estou vendo. Esses capacitores para a terra, na fonte, aí eu disse, olha, esses capacitores são capacitores para passar alta frequência. Aí você diz, peraí, o professor está ensinando aqui que ele está para a terra e é passo abaixo. Como é que aqui é para a terra, o esquema aqui é passo alta? Como é que pode? Que confusão é essa? Se esse aqui é para a terra, é passo alta, e esse aqui é passo abaixo. Veja agora o detalhe, agora é importante. Tenha atenção que você estou, para não se atrapalhar. O capacitor, quando ele está em paralelo, quando ele está para a terra, ele está em paralelo com a carga, que eu estou falando, ele é um passo abaixo, em geral, passo abaixo. Ele passa as baixas frequências. agora, e por que aqui no som, e por que aqui na fonte, ele vai ser um passo alta? Veja, ele passa as altas frequências, passa as altas frequências, que existem no sinal de AC. Existe no sinal de AC. A configuração dele, se eu dissesse assim, esse capacitor aqui, é um capacitor, é um filtro, veja a palavra, atenção, é um filtro, passa baixo ou passa alto? Esses dois capacitores aqui, é um filtro, passa alto ou passa baixa? Aí eu ia dizer, é um filtro, passa baixa, é um filtro, passa baixa, é um filtro, passa baixa, ele está ligado ao terra. Agora, ele vai passar frequências altas, porque a capacitância dele é baixa. Ele é um filtro, passa baixa, mas dentro do passa baixa, como ele tem capacidade pequena, ele vai jogar para a terra as altas frequências. Vê se entendeu. É meio atrapalhado, né? É meio atrapalhado, tem que prestar atenção. Quando ele é série, ele é um filtro, passa alta. Quando ele é série, ele é um filtro, passa alta. Quando ele está para a terra, ele é um filtro, passa baixa. Agora, se eu modificar o capacitor, ele pode passar altas frequências para a terra. E aí, Cipriano, doidou agora? Não, não, não. Está tranquilo. Está nada. Ó, série é passa alta. Apesar de baixo, quando ele é para a terra, quando ele é para a terra, eu vou estar aqui, quando ele é para a terra, veja só, aí chama-se ele, o filtro, passa, baixo. agora, se ele é um eletrolítico, se ele é um eletrolítico, ele é um passo abaixo, certo? Vamos supor que ele passa até mil hertz. Ele joga a frequência até mil hertz para a terra. Pronto. Mas, se ele for um capacitor de poliéster, esse de disco, esse de disco, esse de disco aqui, esse que não tem polaridade, se ele tiver a capacidade aqui, 4,7 ms, ele é um passo abaixo, mas só que ele vai passar as frequências, por exemplo, de um megahertz para a terra, passa uma faixa alta de frequência, mas ele continua sendo configurado como um filtro passa, baixa. Só mudou a capacitância dele de passar o sinal, mas ele, toda vez que ele ficar em paralelo com a carga, ele é um filtro em paralelo, LF, filtro, passa, baixa. O que muda dele passar a frequência de um lado para o outro vai ser a capacitância. Esse aqui, vamos supor que ele seja de mil microfarads. Esse aqui é de 4,7 nanofarads. Então, ele é como se fosse se você tivesse uma... como é que se diz? A gente vai pegar areia para fazer construção. Aquela... Aquela... Peneira. Peneira de areia. Aquela peneira tem várias aberturas diferentes. Não é isso? Alguém já trabalhou com isso aí, aquela peneira, alguém já fez construção, passou naquela peneira. você pega uma peneira maior, primeiro com os orifícios maiores, tira as pedras, certo? E passa areia. Você separa primeiro as pedrinhas, como se fosse o capastor aqui. Deixa passar tudo menos determinadas frequências. Aí agora vou botar uma peneira média. Passa a peneira média e com a par. E depois vem a peneira fina. Então, o capastorzinho aqui peneira, aí vai ficar areiazinha boa para fazer o reboco. Então, o capastor é como se fosse uma peneira que deixa passar a areia dependendo da sua abertura. Entendeu, pessoal? E essa abertura vai ser através da capacitância. Se a capacitância é de mil micropárabos, ela tem uns buracos grandes. Vai passar tudo menos umas pedras grandes. Se eu botar agora o capastor pequenininho, ele é bem pequenininho, só vai passar as areiazinhas finas que vai servir para fazer reboco. Então, o capastor a gente pode falar como sendo um filtro, uma peneira que vai selecionar qual é a frequência que vai passar. Quando ele está em paralelo, ele é dito que o filtro passa abaixo. mas dependendo da capacitância, eu posso modificar o sinal que vai passar por ele. Entendeu isso aí, Daniel? Entendeu, torcedor? Torcedor, uma pergunta para o pessoal minha. Eu estou com uma placa de um pequeno sistema de uma placa lá que estourou o capacitor de disco. Estourou o capacitor de disco, certo? Isso. por quê? Vamos ver a pergunta dele. A pergunta deve ser boa. Vamos ver a pergunta dele. Vamos lá. Vamos lá. Diga. Você tinha o capacitor que estourou. Sim. Pode falar. Fala aí. O de disco. Certo. Diga. Não, estourou. Foi trocado a placa, mas eu quero saber qual o motivo, provavelmente, por ter feito isso. porque estourou? O de disco. Ele rachou. Ele rachou. Aquecimento. Esse capacitor fica onde? No circuito? Na entrada da rede elétrica? Na fonte? Não, não cheguei a olhar não, professor. Mas creio eu que seja depois da fonteificadora. É. Você sempre vai ter que ter um olhar agora, que você está estudando, um olhar diferenciado. você não olha mais como um leigo, porque olha qual é o circuito que ele está, o que é que ele está alugando aqui, para poder você ter uma ideia do que pode ter acontecido. Por exemplo, capacitores na fonte de alimentação, eles estouram, certo? Por duas coisas. Duas ou três? Três. Primeiro, variações de tensões, picos de energia muito altos, que ocorrem rapidamente e podem vir a romper o capacitor. Segundo, calor no circuito trabalhando. O capacitor não aguenta muito calor ao redor dele e tudo mais. E terceiro, coisa que pode vir a estourar um capacitor, é a sua frequência de trabalho. muitos fabricantes para poder economizar na fabricação da fonte, eles colocam capacitores, principalmente a China, que é muito atrambique, ela coloca os capacitores deficientes que não são apropriados para aquela frequência. Ele vai trabalhar, mas passa lá um tempinho, um ano, um ano e meio e pá, estoura, porque ele não foi apropriado para trabalhar para aquela frequência. Entendeu? Então, são três coisas que provocam estourir o capacitor. Certo? São os picos de tensão. Eu troco o capacitor e vejo, né? É. Mas, normalmente, é isso que acontece. São picos muito elevados, picos na fonte, calor exagerado e, às vezes, o capacitor não é apropriado para trabalhar com determinadas frequências. É muito comum isso nas fontes chaveadas, porque os capacitores especiais para trabalhar com essa frequência elevada, eles são caros. E aí o pessoal não bota, bota o capacitor simples no lugar de um capacitor que trabalha com frequência elevada. E aí, então... Se a fonte tiver problema, pode chegar um capacitor também, né, professor? Como era? Se a fonte tiver com problema também, pode estourar o capacitor, né? Pode, pode, pode estourar o capacitor. A pessoa mede a fonte... Ó, geralmente, esses capacitores de fonte chaveada, eles ficam inchados, certo? Inchados, incha, depois estoura, porque eles são colocados, são colocados capacitores baratos e eram para ser capacitores especiais. Não vai parar mal sobre isso aí, capacitores especiais para a frequência elevada. Aí não coloca, porque é mais caro. Coloca o mais simples. Ele funciona um ano, um ano e meio, tal, dois anos, aí ele... Feio! Estoura muitas vezes por causa da frequência também. Certo? É esse caso. Então, vamos terminar aqui. Então, esse som aqui é o... É o série passa alto, esse aqui é... Passa alto, passa baixo, passa ali a voz, tá dentro do divisor de frequência. Vamos botar agora o filtro para o gráfico, que é o alto-falante grande. Vocês vão ver agora. Vou botar aqui, o filtro para o alto-falante grande, o capacitor. Vou botar os valores aqui para vocês verem. Então, o capacitor aqui está sendo... Então, nos esquemas eletrônicos, quando você vê um capacitor, quando você vê um capacitor insere com a carga, ele é um filtro passa alta. Quando você vê um capacitor para a terra, depois vem a carga, vem o circuito, ele é um capacitor passa baixo. Mas, mesmo ele sendo um passo abaixo, se ele for eletrolítico, ele passa umas frequências bem baixas, como se for 100 Hz. Mais baixo. Se ele for capaz de 4,7 nanofarabins, se for capaz de essas pequenas, ele pode passar uma frequência alta. Mas, ele está configurado como passa baixo. Ok? Agora, vamos para aqui o filtro do alto-falante grande. Então, ele vai sair daqui, o filtro vai sair daqui, alto-falante grande, e ele vai ter o sinal que vai para o alto-falante. Ele vai ter o capacitor para a terra. Volto para começar. Ele vai ter o capacitor dele para a terra. Olha, o capacitor para a terra aqui, imediato. E também vai ter a bobina agora em série que vai ser ligada ao alto-falante grande. Então, o peso, ele tem tum, tum, tum. Pronto, é esse. É o capacitor grande. É o grave. É o som grave. Pancada. Então, aqui, como o capacitor agora está configurado para a terra, agora, aqui, está vendo? Ele é um filtro passa abaixo. O filtro passa abaixo. O filtro passa abaixo. Então, os sinais vão chegar e certos sinais vão ser bloqueados. Chega de sinal. Uma parte vai passar para cá, a outra vai passar para o alto-falante para ele poder colocar o som. Mas, ele é um filtro que o filtro passa abaixo. Então, existem essas características nos capacitores. Quando ele está em série, quando ele está em paralelo. Ele insere e passa alta. Ele, em paralelo, passa abaixo. Mas, mesmo sendo passa baixa, tem essa característica da capacitância. Pela capacitância do circuito, ele pode passar determinada faixa ou uma determinada outra faixa. É como se fosse uma peneira, como eu estou dizendo a vocês, que quando está peneirando a areia, para fazer a construção civil, quando eu boto um eletrolítico, ele passa tudo menos as pedras maiores. E, quando eu quiser uma areia fina, eu boto um capacitor de poliéster para poder bloquear tudo e só passa a areia fina e as frequências, por exemplo, mais altas. Então, tem essas características dos capacitores trabalhando. Certo? Deixa eu ver aqui. 12h20, né? Ô, professor... Vamos tirar dúvidas, eu vou terminar aqui agora. Vamos tirar dúvidas. Diz. Vai lá, diz. O capacitor está na placa. O capacitor está na placa. Ele não está estourado. Visualmente, ele está bem. Como é que eu faço para saber se ele está ruim ou se ele está bom? Espera aí. Como é o detalhe? O capacitor está na placa, está intacto, não está rachado, não está estourado. Para eu saber se ele está bom, eu meço ele em capacidade de distância ou em tensão. Como é que eu faço para medir, para saber se ele está bom ou se ele está ruim? Certo. A pergunta é bem interessante a sua. Veja só. Está no circuito, como é que eu sei se o capacitor está bom ou está ruim estando lá no circuito? Correto? Tem duas chances para você examinar. Tem duas maneiras. A maneira mais fácil é você dessoldar um dos terminais dele, pegar o capacímetro e botar nos dois lados dele. De cada um lado. Certo? Ele está soldado do circuito, você desligou da rede elétrica o equipamento, pega um fiozinho, toca no lado dele e no outro. Descarrega ele. Descarrega a energia. Certo? Vai descarregar a energia. Descarregou. Pega o capacímetro e coloca nos dois lados dele. Como eu faço para descarregar ele? Tem que descarregar. Você faz um curtozinho aqui, fecha o curto, aqui é um chave de fenda, bota o fiozinho lá para cá, encosta, aí a gente faz, pá, dá um estalozinho, descarregou. Pronto, descarregou, tranquilo. agora eu vou botar um terminal do capacimento de um lado, outro do outro. Mas eu tenho que desligar um lado do circuito. Certo? Entendeu? Desliga um lado. Desliga um lado. Ele não está no circuito, ele está preso no circuito. Não, deixa para eu saber com a tensão que está saindo depois dele. Não, espera aí. Agora você está testando ele, você está testando ele, como é que testa? Ele está no circuito, aí você solta o terminal dele, soltou, pega a chave de fenda, faz um curto entre os terminais, descarregou, e aí eu boto o capacinho, de um lado e do outro. Aí ele vai dar o valor do capacitor aqui. Se ele for 10 microfarads, ele vai dar no capacinho, 10 microfarads. Se ele for 100, dá 100. Opa, bom. Beleza. Se ele for 100 microfarads, você é para cima ou para baixo, o capacitor bom. Essa é uma maneira de você testar o capacitor perfeito. Vai saber perfeitamente. Certo? Perfeitamente. Existe um outro que capacitou, um multímetro, mas é mais complicado, não mostra. O capacinho que é 100% perfeito. Tirou um lado, descarregou e mediu. Pronto, acabou. Passou o defeito ou não. E tem uma outra situação. É porque o multímetro, o multímetro tem o capacímetro, mas o outro eletro está ajudando. Alguns multímetros tem. O bom é medir o capacímetro. Alguns multímetros. Alguns multímetros. Vai mostrar o meu aqui. Mas é confiável, professor? Como era? Porque ele disse que não é confiável. O bom é medir com o capacímetro mesmo. Olha aqui. Eu entendo, eu entendo. Ele me disse que não era confiável medir no multímetro na função de capacímetro. O capacímetro. Tem que ser o capacímetro mesmo, para medir. Um pouco de dificuldade. Não. Certo. Olha, o capacímetro... Você é de quem está falando. Vou dizer a você. O capacímetro, 98%, 98, quase 100%. 98% de chance de quando o capacímetro der bom, seu capacitor está bom. É 98% a 99%. Certo? Pode acontecer. Pode acontecer que um capacitor perdido na vida, você medir com o capacímetro, ele indicar a capacitância e não está perfeita. é raro. É igual tirar na loteria. É raríssimo. Entendeu? É raríssimo. Mas pode acontecer. Você pode tirar na loteria, mas é difícil. Entendeu? Pode acontecer. É difícil. Ele disse que o multímetro não era confiável. O multímetro... Ele disse que o multímetro não era confiável. É, não é confiável. Não é confiável. Sabe por que não é confiável? Porque você não sabe a capacitância. Com o multímetro, você vai ver só ele indicando o valor, mas você não sabe se o valor está correto. Dele. Entendeu? O multímetro, ele vai dar a carga, mas você não sabe se está certa a carga, porque ele não dá o número. O capacímetro dá o valor do capacitor. Aí você tem 98% de chance de estar bom com o capacímetro. Com o multímetro, não. Com o multímetro, pode... Só uma observação. Só uma observação. Os multímetros que não têm capacímetro, né? Como era? Só os multímetros que não têm capacímetro, né? Que vai dar... Que não é confiável, né? Porque tem multímetro que tem o capacímetro e ele vai dar a capacitância lá, né? É. Está entendendo como o mesmo multímetro tendo capacímetro, não é confiável. Eu acho... O que ele está entendendo... Isso, ele falou desse jeito. Mesmo o multímetro tendo capacímetro, não é confiável. Ele me falou. Não. Por quê? Por que não é confiável? O multímetro tendo essa função de capacímetro, ele só é mais confiável para formar o capacímetro. Olha, espera aí, espera aí. Tem um detalhe aí. Esse multímetro aqui, esse aqui, tem um capacímetro. Sim, sim. Ele é confiável, ele mede aí sem problema. Ele me disse que o mesmo multímetro com a função de capacímetro não é confiável. Tem que ser só o capacímetro mesmo. Ele falou desse jeito. Não, o capacímetro. Esse aqui é um capacímetro. só que ele está dentro de um multímetro, na caixa do multímetro. Ele falou isso. Ele deu circuito. Agora, o capacímetro, esse outro, vou trazer o outro capacímetro aqui. Sim. O capacímetro, o capacímetro aqui, esse capacímetro, ele tem mais escalas, ele tem mais escalas, tem mais escalas, mede maiores capacitores, certo? Mas, esse capacímetro que ele tem aqui, na escala de capacímetro, ele mede alguns capacitores. Ele não mede igual a esse. Ele falou isso. Esse mede vários. Esse era confiável. Ele falou que era confiável, mas o outro não era. Mas veja só, mas veja só, tem um negócio chamado confiável, o que é confiável, a medida errada. Esse aqui, o capacímetro, ele mede todos os valores. Esse aqui não mede todos os valores, não. Esse aqui só mede, por exemplo, até 100 milifarads. Então, esse aqui não tem todos os valores. Não tem a precisão desse. não tem a precisão desse. Não tem a precisão desse. É porque eu comprei um multímetro automático, pessoal, eu vou tirar ele. Esse capacímetro aqui é um capacímetro profissional. Esse aqui, ele não é tão preciso quanto esse. Mas, ele mede. Ele mede. qual dos dois é melhor? Qual dos dois? Esse aqui. Esse aqui é melhor. Esse é melhor. Mas, se você não tem e tem um desse, dá para medir. Só se fosse um circuito de altíssima precisão e essas máquinas que a gente trabalha aqui, vocês trabalham, não é de altíssima precisão a máquina. Então, para medir capacitores simples, o capacímetro que está no multímetro consegue, sem problema. Eu mostrei aquele meu, que ele é automático. Ele mede automaticamente. Aí ele falou isso. Não é igual a esse. Esse aqui é um profissional capacímetro. Sim. Mas, se eu mede capacímetro, todos, sem nenhum problema. É melhor do que o multímetro. É melhor do que testar com o multímetro. Eu vou trazer, sábado, vários capacitores e a gente vai usar o capacímetro profissional e o amador. E vou usar o multímetro, para vocês verem. O multímetro analógico e o digital. Certo? E vou trazer vários capacitores para a gente fazer experiência de medida. Aí você vai ver essa condição para você notar. e tem a outra medida que você faz, mas aí é mais complicado, que é usando o osciloscópio ou o multímetro analógico, verificando o sinal da frequência, é mais complicado. Mas esse, aí a gente faz para a semana. tá bom? Tá bom, professor. Tá certo. Tá bom. Termina essa questão aí dos capacitores e a gente vai fazer vários testes para mostrar essa... Isso foi bom que você falou. Eu vou trazer até... Eu tenho capacitores de poliética, capacitores de estiroflex, capacitores de óleo, eletrolítico, e tanto, eu vou explicar eles. E aí eu mostro cada um deles a característica. Tem o teste da lâmpada série também. Teste da lâmpada série. É muito bom para a capacitor a gente fazer isso aí. Vou mostrar. E na prática o pessoal faz o teste da capacitor muitas vezes. Nem tem multímetro, nem tem capacímetro e testa com a lâmpada. E às vezes é melhor do que o capacímetro do que o multímetro. Depende. Às vezes é. E testa só com a lâmpada. O brilho da lâmpada ele sabe. A gente vai ver. Sábado eu faço isso com vocês. Tá bom? Tudo bem, professor. Bom. Não sei, mas um abração a vocês. Tudo de bom. Mais uma semana de luta para a gente, né? É. E até para a semana, se Deus quiser. Muita gente aperreada porque precisa ganhar dinheiro. Muita gente até eu estou vendo aqui muita gente na minha casa nem pedindo mais esmola. É pedindo comida. O pessoal está pedindo comida. Eu estou dando banana, laranja. O pessoal está pedindo comida. Entendeu? Porque não tem o pessoal não tem dinheiro e não tem a pede comida. Antigamente, quando eu era criança, o pessoal me dá uma comida. Depois acabou. Mas agora estão voltando a pedir comida porque não tem dinheiro. Imaginem a situação quando isso acabar aí um pouco. O que é que vai estar arrasado o negócio? Está esculhambado. Alguns não. Quem for de farmácia, quem for de supermercado, alguns setores está faturando, quem está vendendo álcool, quem está vendendo água sanitária, sabão. Máscara. Está dizendo, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Está ganhando dinheiro ou está entupindo de dinheiro. Mas, no outro setor, tem uma boa parte do setor do comércio e não, esses estão realmente sofrendo muito. Quem é funcionário público aí, estadual, federal, que ainda está na manha lá, está recebendo, tá bom? Não tem problema, não tem problema. Mas, quem trabalha para gerar o dinheiro, gerar a condição, esse, imagina, você está em casa, ter filho para criar, ter menininho, ter tudo, e aí não ter condição, não pode sair, não ter um emprego, olha, é um negócio muito difícil. Mas, pessoal, vamos passar o exercício, essa semana eu mando para vocês, para vocês completarem. Veja aquele exercício que o Tiago fez, que eu fiz com ele, que ele depois digitou, foi bem bonitinho, o Tiago fez tudo lá, ver se vocês completam ele para a gente corrigir e a gente terminar esse assunto de capacitações no próximo sábado. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, tudo de bom, tchau, Cipriano, até mais, nosso amigo Sandro, até mais, o Sineide. Tchau, professor, obrigado por tudo. Tudo bom para vocês, não é bom? Tchau, professor. Até mais. Boa futeira de semana. Tchau a todos. Tchau. Japos. Tchau, Japos. Agora a gente vai gravar? É de novo. Oi. Eu não pude usar, só usei uma vez, Tchau, a minha câmara só dizer de uma vez